Boa noite! Boa noite! Eu sou o Alexandre Gullis e convido vocês hoje para participar dessa transmissão entre Juventude e Grêmio pela partida de volta da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Grêmio venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate aqui em Caxias do Sul. E junto comigo hoje, nessa partida, nos comentários e no plantão e nas reportagens, ele, Jonathan Machado, sempre com muitas informações. Vai lá, Jonathan, é contigo agora! Obrigado, Gullis! Obrigado agora ao nosso narrador, agora com câmera e tudo aparecendo, é isso aí. Gente, é o Juventude e o Grêmio que vem para essa disputa mais uma vez. É o segundo ano consecutivo que nas oitavas de final, as duas equipes acabam se enfrentando e vocês vão conferir o superjogo conosco. Infelizmente, o Juventude tem dois desfalques, né? O equipe não vai contar com o Renato Cajá e também com o Wagner, além do... Esqueci, fugiu agora o nome, só um minutinho aqui. Não vai contar também com o Capixaba, né? Que também acabou testando positivo para o Covid-19. Então, dois desfalques, três desfalques, né? Importantes para a equipe do Juventude nesse confronto contra o Grêmio, que vem com o retorno da zaga titular, Jeromel e Cana. Arbitragem é de quem, Jonathan? Marcelo de Lima Henrique? Exatamente. Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Michael, o Michael Correia, Luiz Cláudio Regazzoni e o VAR é Rodrigo Nunes de Sá, todos do Rio de Janeiro. Tá certo. Daqui a pouco vamos ter aqui em Caxias do Sul, Juventude Grêmio, um clássico aqui do Rio Grande do Sul. As duas equipes já se enfrentaram, já como o Jonathan falou, não é a primeira vez na Copa do Brasil. Segundo ano consecutivo pelas oitavas de finais e, ao que tudo indica, o Juventude vai jogar a partida da vida na temporada, né? O Juventude vem jogando muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, quer voltar para a primeira divisão, né? Que não disputa há muitos anos, daqui a pouco o Jonathan traz a informação qual foi o ano que o Juventude participou pela última vez. E o Juventude também quer, sim, eliminar um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o Grêmio, né? Cujo é uma das equipes que mais conquistou também a Copa do Brasil, junto com o Cruzeiro. Daqui a pouquinho tudo pronto para Juventude e Grêmio. Escalações, Gullis. Eu vou acionar novamente o Jonathan, para ele passar as escalações de Grêmio e Juventude. Vai lá, Jonathan. Então, vamos começar primeiro, só deixa eu compartilhar aqui direitinho. Vamos começar primeiro, para a gente fazer aquele feedback legal, para a gente colocar direitinho aí. Vamos começar com a escalação da equipe da casa, a equipe do Juventude. O Jaconeiro, que vem com Marcelo Cardé, número 1, 2, Igor, 3, Wellington, 4, Nery Barreiro, número 6, Eltinho. Essa aí é a formação defensiva da equipe do Juventude. 6, Eltinho, 5, João Paulo, 8, Bochecha, 10, Neto, 7, Dalberto, 11, Breno e 9, Rafael Silva. Está substituindo hoje o Renato Cajá. Essa é a equipe do técnico pintado, a equipe do Juventude, Gullis. Está certo, essa é a equipe do Juventude de Caxias do Sul, a equipe que vai jogando com o mando de campo na partida de hoje. E agora, já, já, rapidinho, a escalação da equipe do Grêmio, Jonathan. Daqui a pouco, Jonathan, vem com a escalação da equipe do Grêmio no decorrer da partida. Já vai começar, a bola está no centro do gramado. Oliz, rapidinho, então. 27, Vanderlei, 2, Vitor Ferraz, 3, Jeromel, 4, Kahneman, 12, Cortes. Cortes, novidade. 7, Matheus Henrique, 8, Maicon, 46, Isaac, 47, Ferreira, 25, PP, 29, Diego Souza, técnico Renato Portaluppi. Está aí a escalação da equipe do Grêmio, um minuto de silêncio para as vítimas do Covid-19. Daqui a pouquinho, Juventude e Grêmio, vamos iniciar a partida aqui em Caxias do Sul. A pita a Marcelo de Lima Henrique. Está rolando a bola em Caxias do Sul para Grêmio e Juventude. Partida de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. Já deu o pontapé inicial à equipe do Juventude. Já tentou o lançamento o zagueiro Nery Barreiro. A bola caiu lá nas mãos do goleiro Vanderlei, que já vai repor a bola em jogo. O Grêmio, que tem a vantagem de empatar a partida aqui em Caxias do Sul. Com certeza, o Grêmio, que é uma equipe acostumada com esse tipo de competição, o Grêmio vai jogar com o regulamento embaixo do braço. Vanderlei, repousa a bola em campo. Vem agora, vem a equipe do Juventude. Para o campo de ataque. Troca de passas no setor de defesa. Com o Eliton. Nery Barreiro. Abriu a bola para o Elitinho. Ainda no setor de defesa, o Elitinho que jogou no Internacional. Algumas temporadas atrás. Lateral para a equipe do Juventude. Elitinho. Vai buscando aqui no campo de ataque. Vitor Ferraz não quer saber de brincadeira. Joga a bola pela lateral. É lateral para a equipe do Juventude. No campo de ataque, pelo lado esquerdo. Elitinho. Sai jogando a equipe do Juventude. Sofreu a falta. Falta para a equipe do Juventude. Falta de Mateuzinho. Em cima do Buchecha. E atentando a jogada ali. A infiltração. Da defesa do Grêmio. É, são as primeiras ações, né, Gullis? Desse primeiro tempo. O Juventude ali tentou a arrancada com o Buchecha, né? Passando pela marcação do Mateuzinho. Mas ele acabou sofrendo a falta. Por enquanto, 0x0 no Alfredo Giacone. Na informação para a DakService. Tá aí as informações com o Jonathan. Vai levantar na área. A equipe do Juventude afasta de cabeça ali o Vitor Ferraz. Tenta de novo o Juventude. Bola volta. No setor de defesa. E volta lá atrás para o goleiro Marcelo Carnê. Sai distribuindo. A bola. Pelo lado direito com o Igor. Domina a bola. Bota o pé por sobre a bola. Os jogadores do Grêmio marcam a distância. Equipe do Juventude. E agora vem a equipe do Juventude. No campo de ataque. Cruzamento na grande área. A bola sobra. Para o goleiro Vanderlei. Fazer a defesa. Chegou ali tentando fazer a jogada pelo lado direito. Não teve muita precisão. A bola ficou fácil para o goleiro Vanderlei. E a bola já atravessa o campo. Já está lá no setor de defesa. De novo com a equipe do Juventude. O goleiro Marcelo Canex já sai jogando com o zagueiro Wellington. Ele abre para o Igor. Tentou a jogada mais à frente pelo lado direito. Domina a equipe do Grêmio. Cortez ali. Protegeu ali o Maicon. Era o Igor chegando ali na marcação. Em cima do Maicon. Falta para a equipe do Grêmio no setor de defesa. Daqui a pouquinho eu vou acionar o Jonathan. Já para a gente saber quem são os classificados. Até aqui da Copa do Brasil. Vem o Grêmio. Diego Souza. Dominou. Matou no peito. Jogou a bola para o Victor Ferraz. Troca a passe da equipe do Grêmio. Mateuzinho. Tenta sair jogando. O Grêmio volta a bola no setor de defesa. Agora com o Kahneman pelo lado esquerdo. Ele tenta o lançamento. Buscando o Pepe lá na frente. E a bola sai em arremesso. Lateral. Campo de ataque pelo lado esquerdo para a equipe do Grêmio, Jonathan. Exatamente. Tentou ali o lançamento. Jogada pelo lado esquerdo ali. Sempre o Grêmio é importante na partida. Tentou, mas a bola acabou pegando no jogador da equipe do Juventude. Arremesso lateral. Já foi cobrado 0 a 0 no marcador. Está aí o Igor. Sai jogando para a equipe do Juventude. Pressionado ali pelo jogador do Grêmio. A bola volta lá atrás para o goleiro Marcelo Carnê. Ele despacha de perna direita buscando o Eltinho. Mais à frente. E a bola sai em arremesso lateral para o Grêmio. Aqui perto do setor de defesa pelo lado direito. Vitor Ferraz. Cobrou. O lateral. Jeromel dominou. Voltou atrás para o goleiro Vanderlei. Vanderlei domina com o pé direito. Ele analisa. Pede para os jogadores se movimentem no campo de ataque. Ele faz o lançamento. Buscando o Diego Souza. disputou de cabeça com o zagueiro da equipe do Juventude. E a bola sobrou fácil para o goleiro Marcelo Carnê. E agora aperta lá. O atacante Ferreira. Vem o Grêmio. Tentou o Breno. Fazia a jogada. Perdeu para a equipe do Grêmio. Matheus Henrique vinha chegando ali. E a equipe do Juventude afasta a bola em arremesso lateral para o Grêmio. Sentiu o Eltinho. Sentiu o Eltinho ali, né, Jonathan? É, sentiu na dividida, mas vai voltar já para o campo, né? Foi uma dividida normal de jogo. Infelizmente, essas mentiras acontecem. Acontecem o lateral que o Grêmio já vai fazer a cobrança também com o Vitor Ferraz. O Grêmio não ataca. Exatamente. Falta em cima do Ferreirinha. Falta em cima do Ferreirinha. Camisa número 47, Tricolor. Ele sofreu a falta ali do jogador da equipe do Juventude. E agora tem uma falta, dessa falta pela direita. Pode ser muito boa para a equipe do Grêmio. A falta que o Coel Tinho cometeu, jogador jaconeiro. Pode ser muito boa para o Grêmio inaugurar o marcador no Alfredo Jacone. Por enquanto, 0x0 na informação para boleiro treinado. O Grêmio tem uma boa jogada aqui pelo lado direito de ataque. Vitor Ferraz vai se aproximando para dentro da grande área. O Eltinho é o capitão da equipe do Juventude. Tem dois jogadores ali na bola. O Jonathan pode me informar quem é. Os jogadores estão ali. É o Maicon? É o Maicon e estava também o Pepe. Lá vai levantar na grande área. Maicon fez o levantamento. Afasta a defesa do Juventude de cabeça. Vai sobrando lá do lado esquerdo de ataque. Para a equipe do Grêmio. Tentou o drible. A bola sobrou. Para a equipe do Grêmio. Veio o Ferreirinha. Vai fazendo o cruzamento na grande área. Passa toda a extensão da grande área da equipe do Juventude. Vai sobrando aqui do lado esquerdo de defesa. E tenta sair jogando o Eltinho. Vem a equipe do Juventude. Preno. Domina. Faz o giro. Com chuteira vermelha. Joga no circo central. Sai jogando. Sai jogando com o jogador João Paulo. Abriu no lado direito para o Igor. Tocou errado a bola. A bola sobrou para o Mateuzinho. Já sai jogando a equipe do Grêmio com o Kahneman no setor de defesa. Abriu a bola a Cortez. Tentou fazer a jogada ali de infiltração. O Ferreirinha lá do lado esquerdo. Lateral para a equipe do Grêmio, Jonathan. É, exatamente. O Ferreirinha está se mostrando bem na partida agora. Pelo menos esses primeiros minutos de jogo. Já está demonstrando serviço. Fez um bom cruzamento no lance anterior. Mas foi um cruzamento muito forte. Não ia originar muito perigo para o gol do Marcelo Carné. Mas já está começando a mostrar uma atitude à equipe visitante. A equipe do Grêmio. E o Grêmio, por enquanto, está fazendo favorecer o seu marcador do jogo de ida por 1x0. Tentou o lançamento o Igor lá no campo de ataque. Buscando o atacante. O atacante da Alberto. Da equipe do Juventude. Sem sucesso. A equipe do Grêmio recuperou. E já sai no contra-ataque errado. E vem a equipe do Juventude. Vai tentando a jogada do Dalberto. Protege lá pelo lado direito. Vem o Kahneman. Vem também o Cortes. Tenta fazer a marcação. Ele tenta fazer a jogada de infiltração. Sobreu ali a lateral para a equipe do Grêmio. O Dalberto estava contra três jogadores. Aí, na bola que sobrou, ele tentou tirar ainda. Mas a bola acabou escapando dele e indo para a linha lateral. Lateral no campo de defesa do Tricolor. 0x0, Juventude Grêmio. Na informação para a DakService. Tá aí, o Jonathan vindo com as informações. Hoje no plantão, na reportagem, nos comentários. Jonathan que está sempre muito bem informado. É o nosso informativo 100% aqui da nossa Nel Esportes Rádio. E tem lateral no campo de ataque, a equipe do Grêmio. É um plantonista. Plantonista, é isso mesmo. Jonathan, vem com as informações. Quantas participações em quartas de finais tem a equipe do Grêmio? Em quartas de finais? Boa, boa, boa. Golis, essa informação eu não tenho para ti. Mas se tu me perguntar quantas participações o Grêmio tem na Copa do Brasil, já são 27 participações. O Grêmio foi campeão nos anos de 89, 94, 97, 2001 e 2016. Agora o Grêmio busca o hexacampeonato que quem tem nesse momento somente é o Cruzeiro. Mas o time se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Jonathan com as informações. Troca passes no setor de meio de campo, a equipe do Grêmio. Vitor Ferraz. Tocou para o Matheus Henrique, ele faz o giro. Volta a bola para o Jeromel no setor de defesa. A equipe do Grêmio, troca passes com o Matheus Henrique, a equipe do Grêmio. Abriu para o Kahneman, lá no setor de defesa, pelo lado esquerdo. Vem o Cortez, corta para o meio. Matheus Henrique de novo. Ele tenta fazer o lançamento. Nery Bareiro domina. Sai jogando com o Eltinho. Vem a equipe do Juventude. Vai avançando pelo lado esquerdo. Grande jogada do Eltinho. Para cima da marcação da equipe do Grêmio. Girou. No meio de campo. João Paulo, troca passes no setor de meio de campo, a equipe do Juventude. Abriu. Na ponta para o Igor. No campo de ataque, pelo lado direito. Fez o cruzamento. Tira o Cortez de dentro da grande área. Sobrou a bola. Na entrada da grande área para a equipe do Juventude. Bateu para o gol. Sobre a barra. Bateu para fora ali o atacante da equipe do Juventude. Sem perigo para a equipe do Grêmio. Descreve para nós esse lance aí, Jonathan. É, uma jogada que começou pelo lado esquerdo. Depois de uma tentativa de ataque do Grêmio. Aí a bola foi tocada no meio. E depois foi para lá do outro lado. Invertendo a jogada. No cruzamento para a área. O Grêmio acabou afastando ali a bola com o Cortez. Só que na sobra. Ferreira não conseguiu. Acabou se chocando com o juiz da partida. E a bola sobrou ali para o bochecho. Chotar para o gol. A bola acabou indo para a linha de fundo. Do 0 a 0 por enquanto o marcador. Mas o Jaconeiro já tomando as atitudes da partida. Na informação para boleiro treinado. Está aí o Jonathan. Com as informações. A equipe do Juventude chegou bem pela primeira vez. Ali com o bochecho chutando pela linha de fundo. E já tem falta de novo a equipe do Juventude em cima do Dalberto. Falta para a equipe do Juventude. Sai jogando no setor de defesa. Ander e Barreiro. Tocou para o El Tinho. Sai jogando já. O Juventude buscando o campo de ataque. Tocou a bola. Abriu aqui no lado esquerdo. Sobra a bola lá de volta no setor de defesa para a equipe do Juventude. Troca passe a equipe do Juventude no setor de defesa. Tem gol aonde, Jonathan? Tem gol lá na Arena Fontenova. A equipe do Bahia abre o placar contra o Melgar. 1 a 0 para o Bahia em cima do Melgar. Gol marcado pelo Fecin. E esse resultado vai levando a decisão para os pênaltis. Na informação da que serve esse boleiro treinado. Aí o Jonathan com a informação do gol lá na Bahia. Bahia vai vencendo o Melgar por 1 a 0. A equipe do Juventude. Copa Sul-Americana. Tem o El Tinho. Tentou a jogada para a equipe do Juventude. Ainda no setor de defesa. Perdeu a bola. Mas é lateral para a equipe do Juventude. Aqui pelo lado esquerdo. No setor de defesa. Sai jogando. Juventude. Tudo aqui no setor de defesa. Onde o Grêmio quer. Troca passes. A equipe do Juventude aqui. Não leva perigo ao gol da equipe do Grêmio. O Grêmio vai administrando também esse placar de 1 a 0. Que tem ao seu favor na partida de ida. Troca passes do Juventude. No campo de ataque. Igor. Volta a bola. Mais atrás. Zagueiro Wellington. Abriu para o Nery Barreiro. El Tinho. Agora vem para o campo de ataque a equipe do Juventude. Dalberto. Dominou. Deu as costas para a marcação da equipe do Grêmio. O Michael cerca o El Tinho de novo. Volta a bola no setor de defesa a equipe do Juventude. Abriu para o Wellington. Vai abrir. No campo de ataque. Tentou a infiltração ali. A equipe do Juventude não conseguiu. E a bola sai em arremesso lateral no campo de ataque pelo lado direito para a equipe do Juventude. Troca passes. O Igor. Círculo central. Vem a equipe do Juventude. Nery Barreiro. Tentou. Lançamento para o Dalberto. Fez a jogada em cima do Michael. Fez o drible. Bateu para o gol. O Vanderlei fez a defesa. Faz a defesa o goleiro. O Vanderlei. Não foi um chute muito forte. Mas o Grêmio tem que ficar atento aí com o Dalberto, hein, Jonathan? Exatamente. O Dalberto, que é um jogador decisivo, já ajudou muito a equipe do Juventude, principalmente nessa Copa do Brasil, a se classificar, avançar de fase. O Dalberto, o jogador exemplar, ele e o Renato Cajá, o Breno, sempre fazem um ataque muito forte. É assim na Série B, é assim na Copa do Brasil. Todo o cuidado é pouco do equipe do Grêmio quanto com esse jogador, Dalberto, que pode decidir a parada. Placar 0x0 aqui no Fredo Chacone, na informação da que serve-se. Está aí o Jonathan de novo com a sua informação. Wellington, abriu para o Igor, no campo de ataque. E é falta para o jogador da equipe do Juventude. Não, o árbitro marcou falta para a equipe do Grêmio, no setor de defesa. É isso, né, Jonathan? Exatamente. A dividida do Igor com o Ferreirinha, o camisa número 47 da equipe do Grêmio, ele deu a entender que o jogador do Juventude acabou puxando a camisa da equipe tricolor. Então, falta favorecendo o Grêmio, já foi cobrado 0x0 no marcador. Sai jogando a equipe do Grêmio no setor de defesa. Jeromel bateu a bola para o Vitor Ferraz, tenta sair o Grêmio no setor de defesa. O Grêmio não consegue também. O jogo está um jogo muito estudado. Deu um toquinho ali o Matheus Henrique buscando o Diego Souza. Ele pede lateral para a equipe do Grêmio, mas é lateral para a equipe do Juventude já cobrado. O Eltinho sai jogando para a equipe do Juventude. Dalberto é a dupla que vai infernizando a equipe do Grêmio aqui nos instantes iniciais. Tocou na ponta esquerda. Dalberto cruza em cima do Vitor Ferraz e ganha escanteio para a equipe do Juventude, Jonathan. É, o Jaconeiro vindo para a ação. Troca de passas, Eltinho e o Dalberto. Sempre perigoso, sempre um ataque bem certeiro. Fez o cruzamento, pegou na zaga. Vem escanteio para o Jaconeiro, 0x0. Vai cobrar a equipe do Juventude com escanteio. Foi para a bola. Bateu. Escanteio dentro da grande área. Tirou dali de dentro o Matheusinho. Vem para a bola. PP tentando a jogada. Chuta em cima ali do Igor. E ganha lateral no setor de defesa pelo lado direito. Aqui, defesa da equipe do Grêmio. Segue 0x0 em Caxias do Sul. Grêmio e Juventude. Já cobrou o Vitor Ferraz. Mas já vê, né? Não vem, Jonathan. Né, Golis? A gente já vê que o Juventude toma as medidas da partida nesses primeiros instantes, nesses primeiros 15 minutos aí. Começou com o Grêmio tentando, procurando mais o ataque. Mas agora o Juventude já toma um certo controle do jogo. Foi o único a finalizar esse momento, seja para gol, seja para fora. Mas o Juventude eu acho que consegue. E acho que um resultado bom ainda nesse primeiro tempo. O Grêmio tem que abrir o olho. Tem a sua zaga de volta. Mas o Juventude é bem perigoso. E sabe explorar bem as jogadas com o Dalberto. O Buchecha dominou pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Juventude. O Juventude tenta pressionar a equipe do Grêmio. Tocou a bola em cima ali o Dalberto. Fez falta. Fez falta no zagueiro Kahneman ali o Dalberto. Ia tentando a jogada chegar perto da área da equipe do Grêmio. Mas ali fez falta no zagueiro Kahneman, Jonathan. É, ele levantou o Kahneman. Acabou na área dividida ali com o jogador argentino da equipe Tricolor. Na dividida acabou levantando demais o jogador da equipe do Grêmio. O juiz não teve nenhuma dúvida. O seu Marcelo de Lima Henrique marcou falta para a equipe do Grêmio. Falta no campo de defesa. Que Vanderlei vai cobrar 0x0 no marcador. Com 17 minutos da primeira etapa. Na informação boleiro treinado. Está aí o Jonathan com as informações. A equipe do Grêmio vai amorcegando o time do Juventude. Nesse início do jogo. O Grêmio gosta desse tipo de competição de mata-mata. O Grêmio é um clube experiente nesse tipo de competições. Bateu o Vanderlei. Buscando o Diego Souza. Dominou o Maicon. Buscando o campo de ataque. Fica agora um bate e rebate. Com a defesa que é do Juventude. Dominou. O Maicon vem tentando a jogada. Foi fazer infiltração ali. Pediu a falta e não deu. O juiz já bateu para o campo de ataque. O Zagueiro Neri Barreiro buscando lá o atacante da Alberto. E o juiz está dando amarelo, Jonathan. Está dando amarelo por causa de uma cotovelada. Até o replay da TV agora mostra para nós. Uma cotovelada que o jogador da Alberto acabou dando em cima do Jeromel. O Jeromel segue reclamando bastante. A cotovelada parece ser forte. Vai receber atendimento no gramado. O Dalberto amarelado para a equipe jaconeira. Mas esse aí mereceu o Dalberto. 0 a 0 no marcador. Chegou com o braço ali no rosto do Zagueiro Jeromel da equipe do Grêmio. Vai recebendo atendimento. Está parado o jogo aqui em Caxias. Jonathan, vem com os classificados da Copa do Brasil até o momento. E se tem algum jogo ainda além do Grêmio e Juventude aqui em Caxias. Vamos lá. Os classificados de momento na Copa do Brasil já são sete times. O Cuiabá que empatou na terça-feira com o Botafogo. Empatou em 0 a 0 no agregado. Por ter vencido o jogo no Engenhão. Venceu por 1 a 0. Acabou se classificando. É inédito. Um time do Mato Grosso chegando nas quartas de final da Copa do Brasil. E fora o dinheirinho a mais que ganha o time. O Internacional venceu a equipe do Atlético-Buenense. Novamente pelo placar de 2 a 1. O Internacional que no agregado venceu por 4 a 2 também está classificado. Temos pelo menos um gaúcho já garantido. Vamos ter outro no confronto de agora. O Ceará venceu o Santos por 1 a 0. Também está classificado. O Flamengo que venceu o Atlético-Buenense por 3 a 2 também está classificado. E o América que empatou com o Corinthians em 1 a 1 também está classificado. Esses são sete times na Copa do Brasil. Fase quartas de final. O sorteio ocorre amanhã na sede da CBF no Rio de Janeiro às 11h30 da manhã. E a Nel Esportes Rádio vai trazer tudo para você. Está aí o Jonathan com as informações dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Falta a definição aqui de Grêmio e Juventude. Cortes vai levantar na grande área. Pelo lado esquerdo afasta o Wellington de cabeça. Tenta dominar ali. Dalberto voltou para trás. Mas para o Igor ele rebate de qualquer maneira de dentro da grande área da equipe do Juventude. E a bola sobra. Tem gol aonde Jonathan? Gol também na Fonte Nova. O Gregory faz o segundo gol do Bahia. Bahia 2, Melgar 0. Nesse momento o Bahia está indo para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Fase em oitavas de final que já tem o Vasco com o Brasileiro. O São Paulo foi eliminado. Bahia 2 a 0 no agregado 2 a 1 para o time brasileiro. Está aí o Jonathan com o resultado de Bahia e Melgar. Vem chegando a equipe do Juventude. Não entendeu ali o atacante Rafael Silva. Jogada do Dalberto. Ele foi infiltrando na defesa da equipe do Grêmio. Não se entenderam ali a dupla de ataque. Jaconeira. A bola sobra fácil lá nos pés lá. O goleiro Vanderlei. Ele sai jogando com o Jeromel aqui pelo setor de defesa pelo lado direito. O Jeromel vai conduzindo a bola. Vai levando. Tentou a bola para o Vitor Ferraz. Jogou de qualquer maneira para fora. Lateral ali para a equipe do Juventude. Eltinho já vai cobrando. Buscando o campo de ataque pelo lado esquerdo da equipe do Juventude. Eltinho. Tocou a bola para o Dalberto. Vai para cima da marcação do Grêmio. Afasta o Vitor Ferraz de qualquer maneira. Disputa a bola no meio de campo ali no Circo Central João Paulo. Dominou o Maicon. Tenta sair jogando. Tocou a bola para o Ferreira. Lado esquerdo agora de ataque da equipe do Grêmio. Cortes avançou. Fez a passagem. Ferreirinha. Tocou a bola. Cortes fez o levantamento. É escanteio para a equipe do Grêmio, Jonathan. Exatamente. O Grêmio tentou ali pelo lado esquerdo. Mas a bola acabou tocando. No cruzamento a bola acabou tocando em cima do marcador. Conseguiu ainda a bola um escanteio. A equipe tricolor. 21 minutos e 22 minutos. Vem aí perigo na área do Juventude. 0 a 0 no marcador. Aí o Jonathan com a informação do escanteio da equipe do Grêmio. Está lá a equipe do Grêmio no campo de ataque para fazer a cobrança. Vai ter jogada ensaiada. Chegou o Maicon e o Pepe para fazer a jogada para a equipe do Grêmio. Cobrou o escanteio para a equipe do Grêmio na grande área. Afasta de cabeça ali a zaga do Juventude. A bola sobra na área para o Marcelo Garnet fazer a defesa para a equipe do Juventude. Fácil a bola nas mãos do goleiro de Caxias do Sul da equipe do Juventude. Sai jogando com o Igor. Tocou a bola para o João Paulo. Intermediário de defesa da equipe do Juventude. Toca para Nery Barreiro. Lado esquerdo. Ele volta para o seu companheiro de defesa para o Wellington. Sai jogando com o Igor. Igor ainda tudo no setor de defesa da equipe do Juventude. Abriu grande bola no campo de ataque. Buscou. Cruzamento na grande área. Afasta o Kahneman. Sobrou a bola. Rafael Silva vai fazer o cruzamento. Foto nas mãos do Vanderlei. Chega com perigo a equipe do Juventude. Grande jogada de ataque. Quase, quase. Faltou pouco ali para a equipe. Olha. Levou perigo a defesa da equipe do Grêmio, hein, Jonathan? E mais uma vez, né, o Jaconeiro aproveitando ali as erradas de bola, saídas de bola errada da equipe tricolor, né, afastando a bola, pegando na sobra. O jogador Rafael Silva conseguiu receber a bola do Kahneman, né, que o Kahneman jogou nos pés do jogador jaconeiro. Ele fez o cruzamento, só que não foi com perfeição. Então, estava ali seguro o Vanderlei para fazer a defesa. Por enquanto, segue nos ar a zero aqui no Alfredo Jacone, na informação para boleiro treinado. Vem a equipe do Juventude, tocou a bola bochecha. Talberto voltou a bola de novo no setor de defesa para a equipe do Juventude. Wellington agora sai jogando com o Igor. Passa o círculo central no meio de campo. Wellington. Agora a fãs é a zaga da equipe do Juventude. Tocou a bola, Nery Barreiro. Vem o Juventude. Troca passes no campo de ataque. Volta a bola de novo no setor de defesa. Wellington. Toca a bola. Igor. Volta para o Wellington. Chuta a bola. Bateu ali em cima do Diego Souza. Ferreirinha. Roubou a bola do Wellington. Fez a jogada da equipe do Juventude. Perde e ganha. Volta ali. O bochecha volta a bola para o Nery Barreiro. Troca um passe aqui na intermediária de defesa da equipe do Juventude. Bochecha. Fez o lançamento. Vem o Juventude. Fez o cruzamento na grande área. Tira, Jeromel, de cabeça. Vai, condomina a bola. Afasta de qualquer maneira ali. Não quer saber de brincadeira. A bola volta no círculo central para a equipe do Juventude. Wellington tocou a bola. Bochecha. Chegou o Maicon. Em cima do bochecha ali. Deu um chiado ali da equipe do Juventude. Pedindo falta. Mas o juiz mandou seguir. Neto. Sai jogando para a equipe do Juventude. Buscou o ataque. Buscou o Rafael Silva. O Cortes vem na marcação. Recupera para a equipe do Grêmio. Tentou a jogada. Diego Souza foi derrubado. Sai jogando o Maicon. Pelo lado esquerdo de defesa da equipe do Grêmio. Abriu. Para o Pepe. Vem ele. A dribles e sofreu a falta. Foi para cima da marcação da equipe do Juventude. O atacante Pepe pelo lado esquerdo. Sofreu a falta. Não tinha ali o que fazer. O marcador da equipe do Juventude, Jonathan. É. O Pepe recebeu a bola pelo lado esquerdo. Tentou passar pela marcação ali do João Paulo. Camisa número 5. E acabou levando o Chega para lá. A falta é muito boa. Pode gerar perigo para a área do gol do Marcelo Carné. Maicon está posicionado na bola pelo lado esquerdo. 0x0 no marcador. Está ali o Maicon. Acho que vai ter jogada ensaiada. Maicon fez o levantamento. Na grande área. Sai Marcelo Carné de qualquer maneira. Chutou pela linha de fundo. Chuta pela linha de fundo. O Ferreirinha. A bola do jeito que veio. Sobrou ali. Do rebote do goleiro Marcelo Carné. Ele mandou pela linha de fundo. E já está a bola em jogo de novo para a equipe do Juventude. Marcelo Carné. Saiu jogando. Com o Igor. Igor tocou para o bochecha. Lado esquerdo de defesa do Juventude. Fez o lançamento para o Eltinho em profundidade. Vai para cima da marcação da equipe do Grêmio. Não deu nada. O Marcelo de Lima e Henrique mandou seguir o lance. Não foi falta. Vitor Ferraz tentou sair jogando para o Juventude da equipe do Grêmio. Escreve para nós, Jonathan. O que aconteceu com os jogadores de ataque da equipe do Juventude e com a defesa do Grêmio? É, na verdade, o Eltinho tentou progredir ali pelo lado esquerdo. Aproveitou o bom lançamento que foi para ele no campo de ataque. Só que na dividida ali com o Ferreirinha acabou não conseguindo vantagem naquela bola ali. O juiz não entendeu como se fosse falta na partida. Apesar do tropicão que ele deu no gramado. Segue 0x0 no marcador na informação para a Dax Service. Ele ganhou. Na verdade, ele ganhou na disputa. Só que quando ele foi se levantar, ele caiu de novo. Ele estava com a vantagem. Não prosseguiu. O juiz não marcou a falta. Não foi falta. Foi uma disputa de jogo. O jogo está parado. Bem, Jonathan, outra informação. Não, só para complementar. Não, justamente isso. Ele acabou tendo vantagem na bola. Só que com o tropicão que ele acabou dando. Ele não conseguiu levantar. Ficou ali a bola favorável à equipe do Grêmio. O Marcelo de Rime e Henrique não achou que foi falta no lance. Mandou seguir e a bola favorável à equipe do Grêmio. Sai jogando. O Grêmio no setor de defesa. Kahneman tocou a bola para o Maicon. Experiente Maicon. Gira a bola no setor de defesa à equipe do Grêmio. Jeromel voltou para o Vanderlei. Vanderlei dá um toque para o lado. Bate buscando o campo de ataque. Buscando os jogadores aqui. O Ferreirinha tenta dominar. Dá as costas para a marcação. Chegou o Eltinho. Voltou a bola de novo para o Maicon. Perde e ganha ali. O Jeromel não quer saber de brincadeira. Dá um chutão. A bola vai lá no setor de defesa da equipe. Sobrou para o Ferreirinha. Na entrada da grande área. Bateu nas mãos do Marcelo Carnê. A bola sobrou livre para o Ferreirinha. Ele bateu nas mãos fraco. Nas mãos do Marcelo Carnê. Poderia ter sido o primeiro gol da equipe do Grêmio. Jonathan. Pois é. Aproveitando ali o lançamento da área de defesa. A bola do Ferreirinha muito esperto no lance. Só não teve efetividade para chutar bem na bola. A bola acabou chutando. Houve sido fraca nas mãos do Marcelo Carnê. Que fez, não, porque não, uma boa defesa. Fez uma defesa fácil. E o Grêmio desperdiça a chance de acabar inaugurando o marcador. 0x0 no marcador aqui no Alfredo Giacone. Tentou a jogada ali o Matheus Henrique. Perdeu a bola para a equipe do Juventude. Vem da Alberto pelo lado direito. Fez a jogada para cima da marcação. Tocou a bola. Sobrou no campo de ataque para a equipe do Juventude. Já está junto com o Grêmio. Ferreirinha. Vem aqui no setor de defesa. Fazer. Ajudar a equipe do Grêmio. Vem puxar o contra-ataque. Tocou ali mal o Isaac. Tocou mal a bola ali para o Ferreirinha. E já recupera a equipe do Juventude. Já sai jogando. Vem o Bochecha. Troca passes para o João Paulo. Abriu para o Altinho aqui pelo lado esquerdo. Dá o Berto. Faz grande jogada. Vai para cima do Vitor Ferraz. Protege ali. Vem o Jeromel. Para cima da marcação. Da equipe do Juventude. Tem um jogador do Juventude no chão. E agora que o árbitro vai parar o jogo ali. Que tem um jogador do Juventude no chão. Pedindo atendimento. Mas culpa do jogador do Juventude. Por causa que... Por ter dado sequência jogada. O Breno, né? Teve o choque ali entre o Jeromel e o jogador da Alberto. O camisa número 7 da equipe do Juventude. Aí o Breno resolveu continuar a jogada. Não chutou para fora nem nada para dar aquele fair play. O Juventude seguiu no ataque. Daí quando a bola parou. Aí que ele resolveu parar de qualquer maneira. E fazer o atendimento do jogador da equipe do Juventude. 0x0 do marcador ainda no Alfredo Giacone. O jogo até que mordo, viu, Gullis? É verdade, Jonathan. É verdade. O jogo ainda que as equipes não têm muita criatividade. Não chegam com efetividade no campo de ataque. É um jogo que a gente está acostumado aqui. Da nossa terra aqui do Rio Grande do Sul. É um clássico aqui já do Rio Grande do Sul. Juventude e Grêmio. Já jogaram aí a segunda vez. Enfrentam pela Copa do Brasil. É isso, Jonathan? É a segunda vez que se enfrentam na Copa do Brasil. E consecutivamente, um ano após o outro. Porque o Juventude e Grêmio se duelaram no Alfredo Giacone ano passado. O empate em 0x0 no Alfredo Giacone. E no jogo de volta na areia do Grêmio. O Grêmio acabou vencendo pelo placar de 3x0. Na informação, boleiro treinado. Está aí o Jonathan. Pegue a informação. Juventude ainda no setor de defesa. Agora o Wellington tenta a jogada. Buscando o Rafael Silva lá no campo de ataque. Ele protege. O time do Grêmio chega ali. Faz a falta ali o Maicon. Faz a falta em cima do Rafael Silva. Falta para a equipe do Juventude. Já foi cobrada. Voltou. O setor de defesa. Nery Baneiro. Tocou a bola para o Eltonho. Tentou o lançamento. Buscando lá o jogador Dalberto. Jeromel mata no peito. E tenta sair jogando para a equipe do Grêmio. Rebate. De volta a bola ali. O jogador Nery Baneiro. Fica agora um bate-rebate ali. O Ferreirinha. Deu um chutão buscando o campo de ataque da equipe do Grêmio. Todo mundo desorganizado. Mas é lateral para o Juventude. É o Tinho. Tocou para o Dalberto. Perdeu a bola. O Vitor Ferraz chutou em cima do Mateuzinho. Sai jogando. Jeromel. Troca passes. A equipe do Grêmio. Tem o Mateus Henrique. Círculo Central. Tocou a bola para o Maicon. Tocou para o Cortes. Buscando o campo de ataque. Volta agora. O Maicon conduzindo a bola para o setor de defesa da equipe do Grêmio. Ele tenta fazer a jogada. Para o Mateuzinho. Tocou de novo. Carimbou. Tocou para o Maicon. Jeromel. Tudo no setor de defesa da equipe do Grêmio. Vitor Ferraz. Para o Maicon. Mateus Henrique. Sai jogando. Buscou o Ferreirinha ali. Pediu falta. O juiz não deu. Sai jogando. O Buchecha tentou fazer a jogada no campo de ataque da equipe do Juventude. E agora o árbitro para. Para o atendimento em cima do Ferreirinha. É isso mesmo, Jonathan? É, mas eu não entendo por que os jogadores não dão sequência no lance. Se não foi nada. O Ferreirinha já se levantou. Já vai dando sequência no jogo. Mas só ficar esse jogo truncado aí não é nada bonito. O Juventude precisa do resultado. O Grêmio está com o regulamento embaixo do braço. Mas o resultado de 1x0 é um resultado muito curto. Eu acho que as equipes deveriam explorar mais suas estratégias. Irem mais para cima. Fazer o jogo ficar mais movimentado. Porque esse primeiro tempo aí não está nada bom em Alexandre Gullis. Aí o Jonathan. Com o seu comentário sobre a partida. A partida morna aqui em Caxias do Sul. Tentou o Juventude ali no lado esquerdo. Tem gol. Buscando o Breno. E a lateral para a equipe do Grêmio. Vem Jonathan, gol aonde? E adivinha, Gullis. Na Arena Fonte Nova. Fecin marca o seu segundo gol na partida. O terceiro do Bahia. Bahia 3, Melgar 0. Isso aí que a gente ainda não tem nem para o final do primeiro tempo. O Bahia vai despachando o Melgar em casa. E se classificando para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na informação para boleiro treinado. Vem ali o Cortes tentando a jogada no campo de ataque. Pelo lado esquerdo, o Begui do Grêmio. Tentou o drible para cima do Igor ali. E não quis saber de brincadeira. Jogou a bola em cima do lateral esquerdo da equipe do Grêmio. Conseguiu o lateral, a equipe do Juventude no setor de defesa. Vinha fazendo uma grande jogada ali o Cortes. Em profundidade. Mas aí ele perdeu, se enrolou ali. E a bola sobrou para o Juventude. O zagueiro Igor chutou em cima do Cortes. E agora a bola é do Grêmio de novo. Cortes. Volta no setor de defesa para o Kahneman. Kahneman abre mais atrás agora para o Vanderlei. Vanderlei ali é marcado pelo Dalberto. Foi pressionado pelo jogador da equipe do Juventude. Dalberto, sobrou a bola de novo. Lado esquerdo do Juventude, do campo de ataque. Botou a bola. Puchecha. Bota no círculo central ali para o João Paulo. Carimbou a bola para o Wellington. Vem para cima. O Igor vem para cima da marcação do Mateuzinho. É lateral para a equipe do Juventude. Já cobrado. Buscando o Rafael Silva dentro da grande área da equipe do Juventude. Vai fazer a jogada. Bateu para o gol e a bola ficou fácil para a defesa do Vanderlei. Ali, Jonathan. É, mas mais uma vez jogada pela direita. O Juventude tentando progredir aos poucos ali. Vai chegando. Vai costurando. O chute para o gol fácil para a defesa do Vanderlei. Por enquanto, 0 a 0. Bem-vindo à equipe do Grêmio no campo de ataque. Vitor Ferraz tocou para o Ferreirinha dentro da grande área. A bola chutou em cima da marcação do Wellington. A bola já tinha saído ali. Mas foi uma grande jogada de ataque da equipe do Grêmio, Jonathan. É o Vitor Ferraz, né? Chegando aqui pelo lado direito agora no campo ofensivo da equipe do Grêmio. A jogada que a bola foi parar com o Ferreira. Só que a bola acabou saindo pela linha de fundo. Foi sinalizado pelo seu Marcelo de Lima. Henrique vai fazer a reposição ali. O Marcelo Carné. 0 a 0 marcador. O jogo começa a ganhar intensidade nessa parte final do primeiro tempo. Na informação para a Dak Service. Está aí o Jonathan descrevendo a jogada. Descrevendo aí o lance. Já bota em jogo aí o Marcelo Carné. Está jogando. João Paulo tocou para o bochecha. Dalberto. Breno. Faz a jogada. Tem gol. Abre o lado esquerdo. Vem o Juventude. Troca passes no setor de defesa. Tem gol aonde, Jonathan? Eu acho que eu não vou parar mais de falar. Tem gol a cada instante, viu, Golis? Tem mais um gol do Bahia. Gilberto, dessa vez, marca aos 35 do segundo do primeiro tempo. 4 a 0 para o Bahia. Bahia despachando a equipe do Melgar e se classificando para as oitavas de final. Está aí. A equipe baiana vai se classificando na Copa Sul-Americana. Seria um título interessante aí para o Bahia, né? Bahia que não tem títulos internacionais, né? Bahia é bicampeão brasileiro e só campeonato baiano e nordestão, né, Jonathan? Exatamente, né? Seria o primeiro título internacional do Bahia. Seria bom, né, se o Bahia... Além do Bahia, se o Bahia ganhar a Copa Sul-Americana, o Bahia vai ter participação garantida no Mundial de Clubes do ano que vem. Pensa só no trabalho que o Wagner Mancini é bom. Que o Mano Menezes pode levar esse time do Bahia, o patamar que o Bahia pode ir se acaso ganhar a Sul-Americana. É, a Copa Sul-Americana agora que dá vaga para o Mundial de Clubes, né? Novo formato que a FIFA vai organizar com 24 equipes do mundo todo. Troca passes, o Grêmio. Vem, Jonathan. E já está garantido lá o Flamengo e o Independiente Del Valle. Está aí, o atual campeão da Libertadores da temporada 2019 e o atual campeão da Copa Sul-Americana 2019, o Independiente Del Valle. Vem o time do Juventude. Círculo Central, Bochecha, tocou a bola para o Breno. Abriu, lado esquerdo, buscando o campo de ataque, equipe de Caxias. É o Tinho, volta aqui para o Wellington no grande círculo. João Paulo, tocou a bola, Bochecha veio buscar. Ainda no setor de defesa do Juventude. Igor, tenta ser jogando. Amarelou. Vem, Jonathan. Amarelou o Isaac, acabou fazendo um lance anterior, acabou fazendo falta em cima do jogador da equipe do Juventude. Amarelinho para o Isaac, o Canarinho, o Belga. Olha o Grêmio, buscando o campo de ataque. Vitor Ferraz, tocou a bola. O Matheus Henrique, deu as costas para a marcação do Juventude. Kahneman, vai passando ali a divisória do gramado. Tocou para o Cortes, o Cortes devolveu para o Kahneman. Troca passes, o Grêmio vai administrando a vantagem que é sua, que já trouxe a vitória de Porto Alegre. Agora tentou ali a jogada do PP, não conseguiu e vem o Juventude no campo de ataque. Dalberto, faz a jogada, para cima do Kahneman. Tocou a bola, tentou buscar ali na meia-lua da grande área. Afasta dali a zaga do Grêmio com o Vitor Ferraz. Igor, de novo. Tentou para o Dalberto. Bochecha. No círculo central. Para o Nery Barreiro. E tem um jogador do Grêmio caído lá no lado esquerdo de defesa. da equipe do Grêmio. O Maicon. Caiu o Maicon ali, sentiu... Está sentindo a coxa, parece que está sentindo bastante a perna ali. Reclama de muitas dores. Foi até numa jogada que ele teve com o jogador João Paulo. Na dividida ali, ele acabou sentindo. Acho que acabou... Arrastou a perna ali, acabou sentindo. Acho que vai ter que parar o Maicon. Pode vir aí o Lucas Silva para a equipe do Grêmio daqui a pouco. Aí, Golis. Pois é, ali o jogador do Grêmio sentindo muitas dores ali no lance. Vai trocar, vai trocar. Vai trocar a equipe do Grêmio, né? Vai sair o Maicon. Vai sair o Maicon. Está sentindo. O Jeromel e o Cortes também já pedem para trocar. Não vai ter como continuar o jogador da equipe do Grêmio. Vai ter... Já está saindo até de maca, né? A maca aqui do Alfredo Giacone. Vai entrar aí Lucas Silva na equipe tricolor. Está aí. O Maicon vai saindo. O Maicon que é um jogador importante, experiente desse elenco da equipe do Renato. Comandado pelo Renato. Um dos jogadores de confiança do Renato. Mas, infelizmente, o Maicon não consegue mais terminar uma partida de 90 minutos. O Maicon veio com bastante lesões. Aí, na última temporada, não consegue terminar uma partida pela equipe do Grêmio. Uma pena aí. Um grande jogador. O jogador Maicon. Camisa 8 do Grêmio. Vai saindo. Deu lugar para Lucas Silva. Vem o Juventude. Círculo Central. Nery Barreiro. Abriu. Para o Eltinho. A equipe do Grêmio agora toda postada no setor de defesa. Veio buscar ali o bochecha. Vamos chegando a 40 minutos do primeiro tempo. Igor. Tendo a jogada lá no lado direito para a equipe do Juventude. Dalberto. Tocou no meio. Bochecha. Bota o pé por cima da bola. Abriu de novo para o Dalberto. Lado direito de ataque. Deu as costas. Rafael Silva. Tenta a marcação. O Breno. Disputou com a defesa da equipe do Grêmio. Fez a falta em cima ali do Lucas Silva. É isso, Jonathan? O Lucas Silva está entrando agora no gramado. Ele ainda não havia entrado. Não havia se autorizado pelo juiz. Está entrando o Lucas Silva no lugar do Michael. Mas na jogada, Gullis. A troca de passes que a equipe do Juventude fez pelo lado direito ali. A troca do Breno com o Rafael Silva e também o Dalberto. O Breno acabou fazendo falta em cima do jogador Bruno Cortes dentro da grande área. Acabou desperdiçando ali uma boa jogada que estava se armando para a equipe jaconeira. O placar continua 0x0. E esse resultado vai favorecendo a equipe do Grêmio nesse finalzinho de primeiro tempo. Com esse resultado, a equipe do Grêmio vai fechando os oito classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil. Quando tem falta para a equipe do Grêmio, falta em cima do Diego Souza ali. O Nery Barreiro chegou com tudo, com o cotovelo, nas costas do atacante gremista. Marcelo de Lima Henrique marcou a falta, falta para a equipe do Grêmio. Cobrar aqui o Grêmio que não vinha chegando com muita frequência perto do gol ali do Marcelo Carné, né Jonathan? É, exatamente. Está um jogo muito truncado, sabe Gullis? Sem muita criatividade. O Juventude até tentando mais, trocando passes melhor que a equipe do Grêmio. Eu acho que, se continuar assim para o segundo tempo, se o Pintado ou o Renato Portaluppi não falar com os seus jogadores no vestiário, eu acho que o jogo vai terminar assim, né? Vai terminar sem criatividade e zerado no marcador. Tá aí, tenta sair jogando o Buchecha no setor de defesa. Roubou a bola, o Ferreirinha. Tocou a bola no campo de ataque. Para o Diego Souza, bateu. Sobrou a bola para dentro do gol. Salva a zaga da equipe do Juventude! Foi um bate e rebate ali. Diego Souza, Ferreirinha, PP. O Grêmio perde uma grande oportunidade de abrir o placar aqui em Caxias. Jonathan Machado! É, a chegada do PP na arrancada, na velocidade. Chegou dentro da área, como viu bem colocado ali o Mateuzinho. O Mateuzinho fez o cruzamento para dentro da área e na bola sobrou o Isaac. Isaac chutou para o gol, mas Nery Barreiro tirou em cima da linha. A bola acabou indo para a linha de fundo. Vem escanteio para a equipe Tricolor. 0x0. Tá movimentado. Tá começando a ficar movimentado, Ulisses. Tá certo. Vai para a conversa de escanteio. A equipe do Grêmio fez o cruzamento na grande área. Tira a zaga da equipe do Juventude. Vem o Dalberto. Tentou a jogada, tocou para o Breno. E agora é contra-ataque da equipe do Juventude. Vem o Juventude, tocou a bola na frente. Vem o Cortes. Protegeu para a equipe do Juventude. Domina a bola. O camisa 11, Breno. Volta atroz para o Igor. Tira a bola e volta lá no setor de defesa para a equipe do Juventude. Perdeu uma grande chance no contra-ataque. O Juventude ali de tentar abrir o placar. Nery Barreiro. Toca a bola para o Neto. Fez a inversão de jogada, buscando no lado direito. Atacante Adalberto. Tirou o Kahneman. Vem o Matheus Henrique. Tocou a bola. Vem o Matheus Henrique. Fez grande jogada. PP agora domina a bola para a equipe do Grêmio. Abreu para o Vitor Ferraz aqui, buscando o campo de ataque pelo lado direito para a equipe do Grêmio. Abriu para o Ferreirinha. Vem para cima da marcação da equipe do Juventude. Eles trocam um passe no campo de ataque. Vitor Ferraz. Ferreirinha. Lucas Silva. Protegeu. Perdeu a bola para a equipe do Grêmio. Agora vem o Dalberto. Agora o Lucas Silva rouba a bola da equipe do Juventude. Volta a bola para o Vitor Ferraz. Lado direito. Fez o cruzamento. Buscando o Diego Souza na entrada grande área. Tirou o Wellington. Sobrou para o PP. Bateu para o gol. O Marcelo Garnet fez a defesa. O Grêmio vai gostando do jogo no final desse primeiro tempo, Jonathan. E um jogador que pode fazer muita diferença para a equipe do Tricolor. O PP, né? Depois do cruzamento para dentro da área procurando o Diego Souza. A bola acabou sobrando, escorando ali para o jogador PP. que aproveitou a batida para juntar de longe. Mas o goleiro Marcelo Garnet fez a defesa tranquilo do lado direito da trave. Zero a zero no marcador. Quando a gente vai ter mais quatro minutos de acréscimo. Quatro minutos de acréscimo. Estamos com 45 minutos do primeiro tempo. Tentou a jogada ali o Igor. Voltou a bola. Bochecha. Protege. Sai fora da grande área. Toca a bola para o Nery Barreiro. Ele avança. O zagueiro da equipe do Juventude. Passa para receber a bola no lado esquerdo de ataque. Eltinho voltou de novo para o João Paulo. Grande bola do Eltinho. Vai buscando o campo de ataque da equipe do Juventude. A bola sobrou ali para o Breno na grande área. E sai Vanderlei e faz a defesa para a equipe do Grêmio. Mas agora o jogo ganha movimentação nesse final de primeiro tempo. As equipes deixaram para jogar no final do primeiro tempo, Jonathan. Verdade. Pelo lado esquerdo ali o Eltinho checou. Fez o cruzamento para dentro da área. Onde estava localizado ali o Dalberto. O Dalberto ali acabou não dominando a bola dentro da área. Acabou deixando fácil para a equipe. Para o Vanderlei. Que saiu do gol e agarrou com todas as forças. Agora vem o Grêmio para o campo de ataque. Zero a zero no marcador. Na informação da Xermes. Dominou o PP. Tocou a bola para o Ferreirinha. Buscou o Diego Souza. Perde a bola. A equipe do Grêmio no campo de ataque. E agora vem o Breno. Tentou a jogada. E o Kahneman domina lá no setor de defesa. Para a equipe do Grêmio. E o juiz marca falta para a equipe do Juventude no campo de ataque, Jonathan. Exatamente. Falta do jogador Kahneman. Numa dividida pelo lado direito. O próximo. Passando ali a divisória do gramado. Falta em cima do jogador. Se eu não me engano foi ali o Dalberto. Cabizão número 7. Está sentindo bastante. Segue caído no gramado. Pelo jeito vai ter que chamar o atendimento ali. Seu Marcelo de Arimeric. O jogador segue caído no gramado. Mas 0x0 no marcador. O Juventude pode tentar surpreender nesse finalzinho aí nos acréscimos. Tem uma falta aqui para o Juventude lá do direito de ataque. Tem alguns jogadores posicionados ali. Mas o jogo ainda está parado. A defesa do Grêmio vai se posicionando. Tem um jogador no Juventude esperando atendimento fora do gramado. Eu acho que é o Dalberto. Acho que é o Dalberto. É pelo que o Paulo consigo. Eu acho que é ele mesmo. A bola está parada. Está sentindo muita dor. Vai o Igor. Três levantamento na grande área. Buscando o atacante da equipe do Juventude. Afasta ali Kahneman de cabeça. Olha o toque para dentro da grande área. Buscando ali um jogador. Era o Rafael Silva. E a bola sobrou para o Vanderlei. Fazer a defesa. E ele já liga buscando o campo de ataque. Os jogadores ali do Juventude. O Buchecha e o Ferreirinha do Grêmio. Se desentenderam ali. Um chegou por cima do outro. Mas foi falta de ataque da equipe do Grêmio. Já cobrada. Troca-passe da equipe do Juventude. No setor de defesa. Marcelo Carneiro. Voltou a bola para o Wellington. É o Tinho. Buchecha. Volta a bola para o Breno. É o Tinho é marcado ali pelo Ferreirinha. É obrigado a voltar para o Deli Barreiro. Abriu a bola para o Wellington. Setor de defesa. Equipe do Juventude troca passes. João Paulo. Veio buscar. Deu o passe para o Eltinho. Lado esquerdo. Vem a equipe do Juventude. É o Tinho. Tenta a jogada para cima. Do Mateuzinho. Vem vindo pelo lado esquerdo para a equipe do Juventude. Tocou a bola. O Dalberto fez a jogada para cima do Lucas Silva. Levantou na grande área. Nas mãos do Vanderlei. Fácil, fácil para fazer a defesa. E já liga a bola para o Pepe. Veio buscar no setor de defesa pelo lado esquerdo para a equipe do Grêmio. Ele avança. Vai para cima da marcação ali do Buchecha. Abriu para o Cortes. Do lado esquerdo. Fez o cruzamento. Bateu na defesa da equipe do Juventude. A bola sobrou. Diego Souza raspou de cabeça. Tentou o Ferreirinha buscar a bola ali. Mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. O juiz termina o primeiro tempo aqui em Caxias do Sul. Juventude 0, Grêmio 0. Com esse resultado o Grêmio vai se classificando para as quartas de finais da Copa do Brasil. E agora o show do intervalo é com ele. Jonathan Machado. É isso aí, Gullis. Obrigado. Obrigado ao pessoal que está acompanhando aí. Por enquanto 0 a 0. Juventude Grêmio, Grêmio Juventude. Nesse finalzinho aí do primeiro tempo. Acabou surpreendendo as duas equipes. E acabaram tendo uma maior vitalidade na partida. Fez o jogo ficar bem melhor. Você está acompanhando tudo conosco. Espera aí. Deixa eu focar aqui. Ele está aqui. Alexandre Gullis narrando. Agora que já está com a sua câmera aqui. Só para vocês darem uma olhada, gente. Vocês. Pessoal da Neosportside adora acompanhar. Acompanhar ele. Acompanhar nós. Todos o nosso trabalho aqui. Alexandre Gullis agora está aí com câmera. Está no seu estúdio. Está apresentando aí mais um jogo para nós. E narrando esse jogo do Grêmio. Que por enquanto é mordo na partida. Por enquanto 0 a 0 no marcador. Juventude e Grêmio. Bom. Queria começar Gullis falando que o primeiro tempo realmente terminou agitado. Terminou com algumas oportunidades de gol tanto da equipe do Grêmio quanto a equipe do Juventude. Só que o contexto todo desse primeiro tempo para mim não me agradou. O Juventude não soa. O Juventude até troco passes. Soube tentar explorar principalmente as oportunidades pelo lado esquerdo com o Altinho. Só que não teve efetividade principalmente no último passe. E na hora de finalizar para o gol. Tanto é que o Vanderlei fez grefesas até fáceis. Mas o mesmo deve-se dizer do lado tricolor. O Grêmio não teve uma superioridade. Tem um time melhor que a equipe do Juventude. Isso indiscutivelmente. E eu imaginava que o Grêmio ia começar com uma formação diferente. Não jogando com o Cortes. Mas jogando sim com o Diogo Barbosa. Ele fez isso no jogo passado contra o Juventude na Arena. Começou com o Diogo Barbosa. Começou até jogando mesmo com o Orejuela. E esses dois jogadores nas laterais para mim seriam melhores do que os dois que estão presentes hoje. Vitor Ferraz e Bruno Cortes. Mas como a gente estava discutindo em off. É homem de confiança do Renato. Então a gente tinha que ver para ver o que ele ia fazer. O que isso ia dar. Realmente não deu muita coisa. Continuou esse primeiro tempo aí praticamente horroroso. Em grande parte da partida. Esse 0x0 que classifica o Grêmio com o seu regulamento está fazendo bem. Só que não agrada quem gosta de olhar futebol. Quem gosta da Copa do Brasil. Isso tira um pouco o brilho. O Juventude eu sei que está sem o Renato Cajá. Por causa que ele acabou positivando para o Covid-19. É um jogador importante. Um jogador que já passou pelo Grêmio também. Um jogador que poderia estar aí sendo decisivo para essa partida. O Breno, o Dalberto, chegou em algumas oportunidades. Mas o Grêmio não está conseguindo explorar bem todas as oportunidades que tem. O Juventude não está sabendo explorar tudo. Principalmente os passes em finalização para o gol. Eu acredito que no segundo tempo o pintado. Tanto o pintado quanto o Renato Portaluppi vai conversar com a sua equipe. E devem fazer um segundo tempo melhor. Um segundo tempo melhor para a gente acompanhar na partida. Vai lá, golice. Bom, para a gente continuar aqui o intervalo do Esportes Rádio. A gente vai ressaltar aqui quem são os classificados na Copa do Brasil. A gente já tem sete times, galera. Sete times. Começou na terça-feira. O Cuiabá acabou empatando em 0x0 com a equipe do Botafogo. Esse resultado classificou a equipe do Mato Grosso. Que pela primeira vez uma equipe do Mato Grosso está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cuiabá que pode ser adversário tanto do Inter quanto do Grêmio. Ou o Juventude na próxima etapa. E amanhã tem o sorteio. Vocês vão acompanhar tudo conosco a partir das 11h30 da manhã. O Internacional que venceu a equipe do Atlético Uniense venceu pelo placar de 2x1. Os gols foram marcados pelo Rodinei e também pelo Thiago Galhardo. O Rodinei marcou um golaço. Sem dúvida aquele golaço do Rodinei ali é para se moldurar. Colocar na moldura e pendurar na parede. 2x1 Internacional no agregado 4x2 se classificou para a próxima fase. O Ceará venceu a equipe do Santos pelo placar de 1x0. Também com outro golaço. O Vina marcou. Eu que muito escalo ele no cartola. Mas isso é assunto para outra hora. O Vina marcou um golaço contra a equipe do Santos. O Santos que se diz prejudicado por causa da arbitragem. Acabou perdendo para a equipe do Ceará. E deu adeus à competição. O Flamengo venceu a equipe do Atlético Paranaense ali também. Porque o Atlético Paranaense em uma determinada hora ficou gostando do jogo. 3x2 para a equipe do Flamengo. O Flamengo que também está nas quartas de final. E o América Mineiro empatou com o Corinthians em 1x1. Um pênalti discutível. Foi discutível aquele pênalti. Mas que como a regra diz que mão dentro da área é pênalti. Então nesse caso não há o que se discutir 1x1. A equipe do América se classificando. Então por enquanto são esses os times classificados. Amanhã a gente tem o sorteio dos confrontos das quartas de final. Que pode ter sim Grenal. Porque não? Ou se não Inter e Juventude. Podemos ter outro clássico gaúcho na próxima fase da competição. Vocês que estão acompanhando aqui na live desse Juventude Grêmio. Eu vou mostrar aqui a mensagem que vocês mandaram aqui. O Rogério Rodrigues Cardoso mandou aqui para a gente. Grande galera. Essa é a vibe. Parabéns galera. Símbolo e tal. Ficou muito show. Está falando desse símbolo aqui do Grêmio Juventude ali. Improvisado. Que a gente acabou fazendo aqui para essa transmissão aqui. Mas que deu muito certo. Obrigado Rogério por estar acompanhando. Ontem fez uma grande transmissão na página. Foi transmitindo o campeonato em esteio. E o Rogério amanhã vai estar de novo ali. Rogério muito bem. Mandou super bem. Estava nervoso. Mas mandou a ver. E amanhã vai dar tudo certo. Amanhã a gente vai estar conferindo também. Mais essa participação aí do Rogério Rodrigues. A Michelle mandou aqui boa noite. A Michelle que já deu uma conversada. Deu uma conversada ali para ela. Com ela antes da partida. Quando eu e o Gullio estavam fazendo os ajustes. Michelle, boa noite. Obrigado por sempre estar acompanhando. Uma das ouvintes assíduas também. Que tem a Rosane Alves. A Rosane Alves que mandou para a gente. Oi guris. Boa transmissão. Ficou legal a nova tela. Ela gostou ali. Apesar da Rosane. A Rosane que é colorada. Dá para ver na foto de perfil do Facebook dela. Que tem o Beira Rio. Mas ela gostou bastante. Mas quem mais gostou ali também. A aparição do nosso narrador ali. Que está com os equipamentos novos. Está esbanjando ali. E a Michelle. Até a Michelle me aparece na live. Pode dar uma cena aí Michelle. Michelle. É a Michelle Oliveira que está acompanhando gente. O que mais? A Rosely Zeltzer. Que está acompanhando. Ela é parente da mãe do nosso colega. O Pedro Elias. O Pedro Elias. Boa noite. Boa noite Rosely. Obrigado por sempre estar acompanhando aí a gente. E por falar no Pedro. O Pedro aparece. Pedro Zeltzer da Silva mandou aí para a gente. Vamos time da Linel. A equipe Nel Sports Radio. Que está comandando mais uma transmissão de Copa do Brasil. E vai comandar ainda. A gente já fez Libertadores. Fizendo Série B. Vamos fazer Série B no final de semana. Tem aí Brasil de Pelotas. Tem aí Brasil de Pelotas e Cuiabá. Vocês vão conferir às 5 horas da tarde. Estarei narrando essa partida. 5 não. Desculpa. 4 horas da tarde. E a gente estará narrando essa partida. Brasil de Pelotas e Cuiabá. Você confere aqui na Nel Sports Radio. O Jairo. Que é chavante. Por falar nisso. O Jairo Moraes. Torcedor da equipe do Chavante. De Pelotas. Hoje está morando em São Paulo. Joga no Magia Esporte Clube. O time de futebol que eu jogo. Toda sexta-feira. Muito obrigado. O acolhimento do pessoal do Magia. O Jairo aqui. Curtindo a nossa transmissão. Vamos. E abraço, Jonathan. Abração, Jairo. Saudade de ti, meu amigo. Espero que tu esteja tudo bem em São Paulo. E sábado. Vem conferir com a gente. O Brasil de Pelotas e Cuiabá. Esse jogo te interessa e muito. Para as pessoas do Chavante. Nas próximas rodadas. E também. Lucas Fontes. O nosso colega. O nosso parceiro. De curso. E que também conseguiu. A nossa transmissão. Na quarta-feira. No campeonato do Disteio. Abraço aos amigos. Um grande abraço. Obrigado, Lucas. Por sempre estar acompanhando. A gente curtiu a página. da Rádio Nel Esportes. E está acompanhando a nossa transmissão. Ele que trabalha na RWL. Obrigado mais uma vez, Lucas. Por tudo. Daqui a pouco a gente vai para o segundo tempo. Provavelmente. A gente espera. A gente espera que as duas equipes façam as alterações. Que voltem melhor para o segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi monótono. Não deu nada certo. E a gente espera que o segundo tempo tudo funcione. Vamos dar uma repassada rapidinho na Sul-Americana. Por quê? Porque tem Bahia em campo. Tem time brasileiro em campo. E está tendo uma surra. Verdadeira surra da equipe do Bahia. Em cima do time do Melgar. 4 a 0 no marcador. Os gols foram marcados duas vezes pelo Fecinho. Uma vez pelo Gregori. E também pelo Gilberto. Domínio total do time baiano. 4 a 0 no marcador em cima do Melgar. E o primeiro partido de Gida tinha sido 1 a 0 na Venezuela. E agora a equipe do Bahia. Então no agregado. Vai se classificando para a próxima fase da competição. A equipe do Bahia. Do técnico Mano Menezes. O Júnior Barranquilla vai empatando em 0 a 0 com o Plaza Colônia. 0 a 0 para a Universidade Católica. Que estava no grupo da dupla Grenal na Copa Libertadores. E agora está enfrentando o Sol de América. Mas vai só empatando no San Carlos de Apoquindo. E 1 a 1 entre Atlético de Tucumã e Independiente. O clássico que está acontecendo na Sul-Americana. 1 a 1 nesse marcador. O resultado vai beneficiando a equipe do Independiente. Que venceu no estádio Libertadores da América. No primeiro jogo por 1 a 0. E é isso. São essas as informações aí do nosso intervalo. Da Neosports Rádio. Juventude e Grêmio daqui a pouco estão voltando para o segundo tempo. A gente vai esperando a mobilização aí dos dois times. Mas a princípio, para o segundo tempo, tem que o Grêmio e o Juventude fazer alterações, fazer ajustes. O Pintado mais precisa mais conversar com a sua equipe para esse segundo tempo. Precisa para poder ajustar principalmente lá na frente. Para ajustar o último passe. E a equipe do Grêmio vai ter que fazer alterações. Eu volto a dizer. Eu não gostei do Cortes jogar. Não estou falando isso por causa de time, nada. Estou falando isso porque não teve um grande rendimento. A saída do Maicon durante os 35, 36 minutos. A lesão que o Maicon teve ali vai parar. Ele por mais um tempo. O Lucas Silva entrou. Deu uma mudança no jogo. O jogo começou a ganhar mais intensidade. Só que eu ainda... O Ferreira está se mostrando muito bem na partida. Está jogando bem. Está se mostrando presente. Não está finalizando direito para o gol. Mas é um jogador que está, pelo menos, tentando. Matheus Henrique, eu estou achando ele ainda um pouco apagado. Mas substituições para o segundo tempo. Eu acho que ainda... Eu continuo cravando que a lateral tem que ser do Diogo Barbosa. Eu acho que ele ou a Erroela deve entrar no segundo tempo. E, claro, o Grêmio vai tentar colocar o Tchurim. O Diego Souza, que também não fez um bom primeiro tempo. O Tchurim deve entrar nesse segundo tempo para tentar ajudar o Grêmio a confirmar essa classificação. Já o Juventude, que está muito bem servido de goleiro, pode ter o Jonatas Beluso ajudando a sua equipe. Ou, se não, colocar também o Marcial, que são dois jogadores ali que podem ajudar a armar melhor as jogadas e fazer com que o Juventude consiga o resultado que tanto precisa. 1x0 leva para os pênaltis. 2x0 dá a Juventude. Então, é hora de pensar nas peças. E tanto o Pintado quanto o Renato Portaluppi tem que começar a rever isso e prestar mais atenção. É isso aí. Gullis, eu vou ter que te utilizar, já que a gente está aqui, só está nós dois, transmitindo o jogo Juventude Grêmio. Eu queria saber um pouquinho de ti, Gullis, o que tu achou dos vilos lumbres desse primeiro tempo aí, entre Juventude e Grêmio. O Grêmio teve situações de gol mais certas, um gol até tirado em cima da linha, pelo jogador Nery Barreiro, que foi no chute do Isaac. Mas, de começo, não foi o jogo, só ganhou emoção no final. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram dificuldades para chegar no setor de ataque, né? Mas, quando chegaram, a equipe do Grêmio, por exemplo, chegou com qualidade pelo lado esquerdo, com o Matheus Henrique, com o Pepe e com o Cortes também, que foi as grandes jogadas que o Grêmio tentou nesse primeiro tempo para chegar no gol do Marcelo Carnê. E, pelo lado direito, a dobradinha ali com o Ferreira e o Vitor Ferraz. Mas, em nenhum momento, o time do Grêmio foi efetivo. O Grêmio chegou com muito perigo, tirando a oportunidade que teve ali o Diego Souza, ali, né? No primeiro tempo. Me corrija se eu estiver errado, Jonathan. Que o Nery Barreiro tirou de dentro do gol. Já a equipe do Juventude... Isaac. Foi o Isaac, então. Foi uma confusão ali naquele lance. Mas, foi somente assim que a equipe do Grêmio conseguiu chegar perto do gol da equipe do Juventude. O Juventude trocou muito mais passos e envolveu a equipe do Grêmio nesse primeiro tempo. Muito pelo lado esquerdo, com o Eltinho, ora com o Breno e ora com o Dalberto. Com jogadas muito fortes pelo lado esquerdo, mas também sem muita efetividade. Dá para notar que as duas equipes têm alguma dificuldade. Qual é essa dificuldade? O passe final, a chegada ali na frente com uma qualidade mais requintada. Um toque de bola mais preciso dos jogadores de meio de campo ou dos próprios jogadores de ataque. Para chegar na hora da finalização. Esse é o primeiro tempo que eu vi aqui em Caxias do Sul. E espero agora no segundo tempo. Temos um segundo tempo muito mais movimentado entre as duas equipes, Jonathan. Já vai começar o segundo tempo aqui em Caxias do Sul. É isso aí. Então vamos lá. Segundo tempo. E comando todo o teu Alexandre Gullis. Vamos lá. Bola na rede. Obrigado, Jonathan. Machado. Esse aí foi o intervalo. Começa o segundo tempo. Toca na bola a equipe do Grêmio. Matheus Henrique volta a bola para o setor de defesa. 0 a 0, Juventude Grêmio em Caxias do Sul. Resultado que vai classificando a equipe tricolor para as quartas de finais. Fechando aí o quadro das oito equipes que vão disputar essas quartas de finais da Copa do Brasil. Estarão no sorteio de amanhã. Vem a equipe do Grêmio. Olhe. Vem jogando. Ferreirinha. Faz grande jogada por cima da equipe do Juventude. Deixou no chão da saudade a equipe. O zagueiro. É o Tinho. E ele deu o toque ali para o Pepe. E a bola vai pela linha de fundo. Mas fez uma grande jogada ali o Ferreirinha. Deixou na saudade o Eltinho. Só que o toque dele para o Pepe não foi eficiente ali, Jonathan. É, mas fez certo, sabe, Gullis. No lançamento ali pelo lado direito. O Ferreirinha foi sozinho contra todos os marcadores. Praticamente três marcadores ali da equipe do Juventude. E daí, na hora de fazer o cruzamento ali, a bola acabou passando pelo Pepe. O Grêmio não conseguiu aproveitar a primeira oportunidade desse segundo tempo. 0x0 do marcador aqui no Alfredo Chacone na informação boleiro treinado. Troca passe a equipe do Juventude no setor de defesa. É o Tinho despacha buscando o Dalberto. Vem o Breno. Disputa a bola lá. Sim, Jonathan. Só queria confirmar outra informação. Teve outra troca na equipe do Grêmio. Foi em troca do intervalo. Raramente o Renato troca no intervalo. O Tassiano entrou no lugar do Isaac. Tassiano, camisa número 20. Tassiano, 20. Isso. Tassiano, número 20. Entrou no lugar do Isaac, 46. Tá bom. Aí a substituição da equipe do Grêmio. Saindo Isaac, número 46. Entrando o Tassiano com a camisa 20. Vem a equipe do Grêmio. Vitor Ferraz. Para cobrar a falta. Tocou a bola para o Ferreirinha. Troca de passe da equipe do Grêmio no campo de ataque pelo lado direito. Tentou a jogada. Para cima do Eltinho. Fez o cruzamento. A bola cruza toda a extensão da grande área ali. Agora o Breno faz grande jogada para cima do Cortez. Sai em alta velocidade a equipe do Juventude. Deu as costas do Alberto. Tocou para o João Paulo. Bochecha abriu na esquerda. Para o Eltinho. Vai para cima da marcação do Ferreirinha. Ferreirinha volta lá no setor de defesa para ajudar a equipe do Grêmio. Agora troca a passe da equipe do Juventude. Tocou a bola para o Breno. Vem fazendo a infiltração. Vem tentando entrar na área da equipe do Grêmio. Vitor Ferraz. Acompanha na marcação. Neto. Toca a bola para o Buchecha. Dominou. Deu as costas para a marcação da equipe do Grêmio. Bola fácil ali. Sobra para o Pepe. Vai puxando o contra-ataque. Grande jogada. Vai para cima da marcação da equipe do Juventude. Ali o Nery Barreiro interceptou a bola. Agora no setor de meio de campo. E vem jogando o Juventude de novo. Buchecha. Abriu a bola para o Dalberto. Faz a jogada. Para cima do Mateuzinho ali. Voltou a bola para o Eltinho. Circo Central. Wellington. Toca a bola. João Paulo. Pede que o time do Juventude avance. Vai trocando passes. Perto do Círculo Central. Equipe do Juventude. Nery Barreiro. Wellington. Setor de defesa do Juventude. Volta para o Nery Barreiro. Aperta ali o Ferreirinha. Chega na marcação ali. O Eltinho ali é marcado pelo time do Grêmio. João Paulo. Tocou a bola. Para o Breno. Abriu na ponta esquerda. Para o Dalberto. Vai para cima da marcação do Vitor Ferraz. Fez a jogada. Chutou em cima ali da marcação do defensor da equipe do Grêmio. Ganha lateral no lado esquerdo. O campo de ataque da equipe do Juventude. Mas Gullis. Mais uma vez a equipe do Juventude esbanjando qualidade na troca de passas. A chegada pelo lado esquerdo ali. A bola acabou tocando por último do Jeromel. Olha se o Juventude se aproveitar desse principal fator da troca de passas. Pode sair o gol do Jaconeiro. Olha aí aqui. O Juventude vai chegando. Chutou para o gol. Espalma Wanderlei. Espalma Wanderlei. O Juventude já chega mostrando armas nesse segundo tempo. Jonathan. Exatamente. Jogada da esquerda. O chute na chegada da entrada da área. Não consegui ver quem foi jogadora. Mas o Juventude chegou bem na área. Acabou chutando. O Wanderlei fez uma boa de uma defesa. Dando números iniciais nesse segundo tempo. O segundo tempo que vem melhor. 0x0 no marcador. Por enquanto aqui no Alfredo Jacone. Juventude já chegou assustando o gol do Grêmio. O Juventude troca passes. Vai tentando avançar. Tocou o bochecha. Tocou na frente para o Dalberto. De cabeça. Tentou a disputa ali. O Kahneman. O Cortez. Afastado para a equipe do Grêmio. Sobra a bola. Para o bochecha é falta. Falta. Era o Rafael Silva. Atacante número 9. Da equipe do Juventude. Sofreu a falta ali do Kahneman. Lado direito de ataque. Jonathan. Vai ter bola parada. Vai ter sim. A falta em cima do Rafael Silva. Camisa número 9. Ele que está substituindo o Cajá. E foi falta ali do Kahneman. Chegou forte no jogador ali. É uma falta que pode originar um perigo tremendo para a zaga tricolor. Vai lá para a bola o próprio Rafael Silva. 0x0 no marcador. Por enquanto, Juventude no ataque com 5 minutos e 40. Rafael Silva vai levantar a bola na grande área da equipe do Juventude. Fez o levantamento. Cruzamento. Afasta Kahneman. Vinha chegando ali o Neri Barreiro para tentar conferir de cabeça. Afasta Tassiano de qualquer maneira. Sobra a bola para o Ferreirinha. Dominou para a equipe do Grêmio. Tocou o passe. Tocou errado. A bola sobrou para o Lucas Silva. Vai avançando no círculo central. Abriu aqui na esquerda para o Pepe. Fez grande jogada. Vai para cima da marcação da equipe do Juventude. Tentou o drible. A bola sobrou para ele de novo. E ali recuperou a zaga do Juventude. Já sai no contra-ataque agora o Buchecha. Toca a bola para o Dalberto. Vem ali. O time do Juventude. Trocou a bola para o Rafael Silva. Grande jogada na frente. Tentou a infiltração. Recupera o Vitor Ferraz. Toca a bola para o Vanderlei. Que despacha de qualquer maneira. Buscando o campo de ataque. O Juventude troca passes nesse segundo tempo. Vai tentando a infiltração pelos dois lados. Pelo lado direito e pelo lado esquerdo. O Juventude vai chegando com perigo nesse segundo tempo, Jonathan. E essa chegada dos dois lados deve ser muito o que o Pintado deve ter falado durante o intervalo. Com os seus jogadores. Por causa que antes o Juventude só se aproveitava pelo lado esquerdo. Agora está começando a utilizar os dois lados para poder atacar a equipe do Grêmio. Vem coisa boa por aí, João. Vem, Gullis. Pate na trave. Chute cruzado na ponta direita ali. O Igor arriscou de qualquer jeito. Mas foi um bom chute. Um chute cruzado. O Vanderlei não estava esperando se vai em gol. Olha, o Vanderlei poderia se complicar. A bola explodiu na trave. Foi pela linha de fundo. Que chutaço ali do Igor, Jonathan. Exatamente, Gullis. O Igor, camisa número 2 da equipe do Juventude, pelo lado direito, ficou totalmente inesperado. Resolveu arriscar. Disse, agora é minha. Resolveu arriscar para o gol. A bola acabou tocando na junção das duas traves. Então, travessão e a trave direita do Vanderlei. Quase, quase, quase que o Juventude pode fazer um gol inesperado aqui na frente do Jacone. 0-0 no marcador. Informação para boleiro treinado. Tá, e o Jonathan descrevendo a jogada. Foi uma jogada bonita ali do lateral direito e inesperada, né? Acho que ninguém esperava ali, nem a defesa da equipe do Grêmio e nem o próprio Igor. Esperava aquele chute cruzado, um chute bonito ali do lateral direito da equipe do Juventude. Quando tem falta ali em cima do Rafael Silva, Jonathan. É, falta em cima do Rafael Silva foi originada pelo Kahneman novamente, né? O Kahneman acabou se debuçando para cima do jogador da equipe do Juventude. A falta já vai ser cobrada 0-0 no marcador. No Alfredo Jacone, por enquanto, quando a gente vai chegando à marca de 8 minutos e meio nessa segunda etapa. 8 minutos e 40. Diego Souza vai buscar no setor de defesa para a equipe do Grêmio. Toca a bola para o Kahneman. Vai se arriscando do lado esquerdo da equipe do Grêmio. Vem o Pepe para cima da marcação da equipe do Juventude. Fez a jogada na linha de fundo. Fez o cruzamento na grande área. Não tinha ninguém ali da equipe do Grêmio. Sobra a bola lá para o Eltinho. Já sai jogando a equipe do Juventude. Perde a bola para o Vitor Ferraz. Com falta. Foi falta para a equipe do Juventude. Já cobrada. E já vem no contra-ataque. Contra-ataque da equipe do Juventude. Bochecha lançou para o Dalberto. Crês grande jogada para cima da defesa da equipe do Grêmio. Foi derrubado na grande área. Ele marcou pênalti, Jonathan. Vamos esperando a verificação aqui, Gullis. Mas a princípio ele não chegou a apontar. Mas a gente está revendo aqui. A TV estava mostrando o lance para nós. Na dividida com o Jeromel ali. Com o Eltinho, com o Jeromel. A princípio vamos ver as emoções. Todas a flor da pele aqui no Alfredo Jacone. A princípio não. Ele só marcou o tiro de gol. Ele está revisando ainda com o VAR. Para ver se vai marcar. O que vai marcar. Segue a orientação com o seu Rodrigo Nunes de Sá. Ele que está responsável pelo VAR da partida. Mas a princípio eu acho que foi. O pênalti sim. Eu acho que deve ser marcado o pênalti para o Juventude. Há um toquezinho ali, sabe, Gullis? Do jogador da equipe do Grêmio. O Jeromel ali na dividida. O Jeromel. É, o Jeromel. Para mim seria o pênalti. Mas vamos ver o que o VAR vai marcar. Não foi nada. Revisou ali o VAR. Passou a informação para o Marcelo de Lima e Henrique. Não foi nada. Segue o jogo. Vanderlei. Repôs a bola em jogo. Buscando o campo de ataque da equipe do Grêmio. Recupera o Juventude. Tocou a bola no campo de ataque. Buscando pelo lado direito. Vem o jogador da Alberto. Faz a jogada. Volta ali para o Buchecha. Volta a bola agora no círculo central. Para o João Paulo. Nery Barreiro. Voltou a bola para o Eltinho. Abriu no lado esquerdo. Da Alberto. Vem a equipe do Juventude trocando passes. Passes do Grêmio só parado. Só olha. O Juventude trocando passes. Vareiro. Setor de defesa. Wellington. Vem a equipe do Juventude. Vem o Igor. Faz grande jogada. Para cima da marcação da equipe do Grêmio. Vai fazer o cruzamento da grande área. Kahneman no carrinho ali. Afasta. Para a lateral. É lateral para a equipe do Juventude. Vai cobrar o Igor. Lateral direito. Tocou na linha de fundo. Para o Breno. Fez a jogada. Recupera. O Cortes dá um balão. E a bola volta no círculo central. Ali para o Nery Barreiro. O Wellington. Fez o giro para cima do Diego Souza. Volta para o goleiro Marcelo Carnê. Lá no setor de defesa. Equipe do Juventude. Estava sem opções ali. O meio campista da equipe do Juventude. Foi obrigado. Foi forçado a voltar. E agora o Juventude quase se complica ali. Trocando passes. Setor de defesa. Nery Barreiro. Tocou a bola. João Paulo. Vai para cima. O Breno. Tocou a bola. Juventude vai trocando passes. Abriu a bola. No setor de ataque. Lá do esquerdo. É o Tinho. Fez o cruzamento rasteiro nas mãos do Vanderlei. Ali o Vanderlei fez que ia pegar com as mãos. Esperou o atacante de Juventude chegar. Tranquilo. Faz a defesa para a equipe do Grêmio. Segue 0x0 em Caxias do Sul. Juventude Grêmio. É. Vai saber, Gullis. Sabe, Gullis, que essa jogada, essa troca de passas aí me lembra muito. Bem-vindo a equipe do Grêmio no campo de ataque. No lado esquerdo o PP faz grande jogada. Para cima do Igor. Driblou. Deixou na saudade o jogador da equipe do Juventude. Tocou para trás para o Lucas Silva. Abriu para o Mateuzinho. Fez a jogada. Abriu de novo na ponta esquerda. Para o PP. Ele para. Domina a bola. Vai para cima da marcação da equipe do Juventude. Lucas Silva. Lado esquerdo de ataque da equipe do Grêmio. O Mateuzinho. Troca passas do Grêmio no setor de ataque ainda. PP. Fez a jogada. Vai para cima da marcação. Tocou. Para o Matheus Henrique. Ele tenta a infiltração. Tocou para o PP. Lucas Silva. Volta a bola ali no setor de defesa para a equipe do Grêmio. Lá para o Jeromel. O Grêmio perde uma grande oportunidade de chegar ali com perigo no gol do Juventude. Jonathan. É. Mas a marcação do Juventude está muito boa. A marcação não está deixando criar. Sabe que o PP é um jogador de exercício, talento e velocidade. Então não deixar o PP criar. E não deixar tocar em tanta bola assim. Tanto com o Matheus Henrique quanto o Ferreirinha. Está fazendo certo a equipe do Juventude. E por enquanto vai trancando qualquer oportunidade da equipe do Grêmio. 0x0 no marcador. Na informação boleiro treinado. Olha ali a falta para a equipe do Juventude. Falta ali em cima do Rafael Silva. Já cobrada e vem vindo o time do Juventude. Bateu para o gol o Vanderlei. Vai pela linha de fundo ali. Um chute. Cruzado ali. Eu tive a impressão que o Vanderlei tocou na bola. Mas a bola vai pela linha de fundo. Que susto ali. Levou a defesa da equipe do Grêmio. Hein Jonathan? É, mas eu também achei Gullis. Em primeiro momento que tinha tocado no Vanderlei. Que o Vanderlei tinha feito uma boa defesa. Mas a gente revendo a repetição aqui na TV. Que está mostrando a imagem para nós. O chute do João Paulo foi totalmente para fora. Não pegou em ninguém. Foi um chute certeiro. Só faltou um pouquinho mais de precisão ali. Quem sabe a Juventude daqui a pouco inaugure o marcador. Mas mais uma vez o Juventude não deixando a bola parar. Seguindo sempre com o lance. Está jogando bem o Jaconeiro. Para o encontro placar é 0x0 aqui no Alfredo Jacone. É, a boa equipe do Juventude. Vai fazendo uma boa campanha. Tanto na Copa do Brasil. Que começou desde a primeira fase. Como também na Série B do Campeonato Brasileiro. E vai buscando voltar para a primeira divisão. Do futebol nacional. Jonathan, qual foi o último ano que o Juventude participou do Campeonato Brasileiro, Jonathan? Do Campeonato Brasileiro da Série A? Isto. Do Campeonato Brasileiro da Série A? Eu vou pesquisar aqui para ti rapidinho e já te trago a informação. Tá bom. Daqui a pouco o Jonathan vem com a informação. Quando o Juventude troca passes. O Wellington na infiltração para cima do Dalberto. Fez a jogada. Tocou lá nas mãos do Vanderlei. Fácil, fácil para a equipe do Grêmio fazer a defesa. O Grêmio vai administrando o resultado. 15 minutos e 41. Aqui em Caxias 0x0 Juventude Grêmio. Ele rebate a bola para o campo de ataque. Nery Bareiro chegou de cabeça. Tocou em cima do Mateuzinho. A bola sobra para o Ferreirinha no campo de ataque para a equipe do Grêmio. Abriu o Ferreirinha. Vai para cima da marcação do Juventude. E o Tinha é melhor que ele ali. Recupera a bola para a equipe do Juventude. Golis. Oi. O Juventude, a última vez que esteve na Série A foi em 2007. Foi o mesmo ano em que o Grêmio chegou, quase ganhou. Acabou perdendo para o São Paulo o título. 2007. Está aí a informação do Jonathan. Última participação do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Faz muito tempo mesmo. É o Juventude que já foi campeão da Copa do Brasil. Vem chegando o Rafael Silva. Fez o cruzamento pelo lado direito. A bola vai pela linha de fundo. Sem destino. Sem direção. Sem nada ali. O atacante da equipe do Juventude. Parece que está cansado, né, Jonathan? O Rafael Silva ali. Um jogador meio isolado ali no campo de ataque da equipe de Caxias do Sul, né, Jonathan? É, que também sofreu bastante falta, né? Um jogador bem marcado pela equipe do Grêmio. Eu acho que, aos olhos do pintado, eu acho que está tudo ok. Mas, se caso o jogador acaba sentindo mais, eu acho que aí seria uma boa entrada para o Carlos Eduardo. Um jogador que também está fazendo diferença na Série B, ajudando o Juventude a fazer gols importantes. Eu acho que seria a hora do Carlos Eduardo ajudar mais no ataque no lugar do Rafael Silva. Mas ele está também com desgaste e com baita responsabilidade de substituir o Renato Cajá. Eu acho que isso também está ajudando a pesar para o Rafael Silva nessa partida contra a equipe do Grêmio. Tá aí o Jonathan Machado com seu comentário. Vem vindo à equipe do Juventude. Rafael Silva domina na linha de fundo. O Kahneman afasta pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Juventude. Vinha tentando ali no campo de ataque. A jogada, mas o juiz marcou tiro de meta para a equipe do Grêmio. E pareceu ter tocado ali na zaga do Grêmio. E foi o zagueiro do Grêmio mesmo que tocou o Jeromel pela linha de fundo. Mas ele deu tiro de meta para a equipe do Grêmio, Jonathan. É, eu também não consegui entender, viu, Gullis. Porque daí o Dalberto tinha feito ali, tentando passar pelo Jeromel na dividida. Próxima bandeirinha de escanteio do lado direito. E a bola, por último, era visivelmente que tocou no jogador da equipe do Grêmio. Como o juiz marcou tiro de meta, bom, a gente não sabe, né. 0x0 no marcador aqui no Alfredo Giacone na informação da que serve-se. Tá aí o Jonathan Machado. Cobrou a falta da equipe do Grêmio. Vem o Cortez tentando a infiltração na defesa da equipe do Juventude. Sofre falta. Falta. Para a equipe do Grêmio, próximo ao gol do Marcelo Carnê. Dali é perigosíssima. Grande jogada. Ia fazendo o Cortez de infiltração na defesa do Juventude. Tem uma chance de ouro. A equipe do Grêmio agora de inaugurar o placar aqui em Caxias, Jonathan. É verdade. Fez a parede ali o jogador de Diego Souza, né. Tentou tocar para o Cortez para tentar uma jogada mais efetiva para o ataque. Só que o Cortez foi tocado. Sofreu a falta. O juiz Marcelo de Lima Henrique acabou marcando. Falta frontal. Próximo ali à grande área. Vem aí perigo contra o gol do Marcelo Carnê. Por enquanto 0x0 no Alfredo Giacone. Vai aí o Lucas Silva e Cortez para a cobrança. Vai o Lucas Silva para a bola. Preparou. De perna direita. Bateu para o gol. Pela linha de fundo. Sem perigo nenhum para a equipe do Juventude. Escreve para nós aí, Jonathan. Nossa, a bola foi parar lá em Cabão da Canoa, né. Porque, olha, ele isolou a bola. O Lucas Silva fez a cobrança ali. Tomou, acabou tomando distância. Quando foi cobrar, a bola tomou rumos improporcionais. Não dá para se dizer improporcionais. Não sei se existe essa palavra, mas inventei ela. E o placar continua 0x0 aqui no Alfredo Giacone e na informação boleiro treinado. Vem o levantamento na grande área. Líder de cabeça. A equipe do Juventude ali era o Breno. De cabeça, o atacante da equipe do Juventude desvia pela linha de fundo. Grande chance que perde a equipe de Caxias, Jonathan. É, o cruzamento da esquerda para a direita. Já servindo como resposta, o cruzamento foi feito dentro da área. A cabeçada do Dalberto acabou saindo à direita do gol do Vanderlei. Se essa bola vai para a direção do gol, essa bola seria a caixa. Porque o goleiro Vanderlei nem se mexeu. Mas segue 0x0 no Alfredo Giacone. Daqui a pouco tem mudança no Giaconeiro. Daqui a pouco vem o Jonathan com a informação de quem vai substituir na equipe do Juventude. Vinha o Juventude ali, o Wellington. Tentou a jogada de infiltração no campo de ataque para a equipe do Juventude. Não conseguiu. Intercepta ali o Jeromel. Sobra a bola para a equipe do Grêmio. É um perde e ganha. Agora sobrou a bola para o Dalberto. Vai fazendo a jogada lá no lado esquerdo de ataque para a equipe do Juventude. Volta a bola para o Bochecha. Ele faz a girada ali para o Neri Barreiro. Perto do círculo central. Toca a bola para o Wellington. Ele abre a bola para o Igor. Lateral direito da equipe do Juventude. Tocou a bola. Vem tentando ali o passe. Troca de passe da equipe do Juventude. Não dá certo. E comete. Falta para a equipe do Grêmio. É alteração ali. O árbitro parou para alteração na equipe do Juventude, Jonathan. Isso. Naquele lance foi lateral. Por causa que o PP saiu com a bola e tudo. Mesmo na chegada do Eltinho. E vai pintar alteração na equipe do Juventude. Daqui a pouquinho ainda não foi confirmado quem é que vai sair e quem é que entra. Daqui a pouco a gente atrasa a informação. Está entrando o camisa número 17. O Marciel para a saída do Dalberto. Camisa número 7. Está aí. Entrou o Marciel 17. Saiu o Dalberto número 7. E o Grêmio também vai substituir. Vai entrar o Jean-Pierre. E vai sair o Ferreirinha. É isso, Jonathan? Exatamente. Saindo o Ferreirinha. Camisa número 47. E entrando o Jean-Pierre. Camisa número 21. Na equipe tricolor. Olha, sinceramente, Gules. Não gostei da alteração. Nem do Pintado e nem do Renato Portaluppi, viu? Não gostei nenhuma das duas alterações. Está aí. Vem chegando a equipe do Juventude. Vem fazendo o cruzamento na grande área. O Marciel tentava a jogada. Vinha ali chegando já na sua primeira participação. Cruzou nas mãos do Vanderlei. Fez a defesa para a equipe do Grêmio. Vanderlei vai repor a bola em jogo. Buscando o campo de ataque. O Luiz. Oi. Só para me justificar. Por que eu não gostei nenhuma das duas alterações? O Dalberto só se for por desgaste, né? Por causa que o Dalberto até vinha ajudando a equipe durante a partida. Quem está sentindo mais seria o Rafael Silva. Eu teria colocado o Marciel no lugar do Rafael Silva. E no equipe do Grêmio ter colocado o GPR para tirar o Ferreirinha. Que estava ajudando também a equipe. Só se foi por algum desconforto ou alguma coisa. Porque o Ferreirinha jogou boa parte do jogo bem. Eu acho que o GPR acrescentaria ainda mais a equipe do Grêmio. Só que a substituição com o Ferreirinha eu não gostei não. Não gostei. Os dois jogadores que vinham fazendo movimentação. Tanto pela equipe do Juventude no campo de ataque. Quanto pela equipe do Grêmio. O Ferreirinha proporcionou algumas jogadas de perigo ali do Grêmio no primeiro tempo. E também ajudando na marcação. Troca-passa. A equipe do Grêmio. O Jean-Pierre já dominou no setor de defesa. Girou a bola atrás para o Vanderlei. Ele é marcado pelo atacante do Juventude. Dá as costas ali o PP. Faz a girada. Para cima do jogador. Breno. Tocou para o Matheus Henrique. Jean-Pierre. Troca um passe no setor de defesa da equipe do Grêmio. Vai avançando o Vitor Ferraz. Matheus Henrique. E agora quem domina é Jean-Pierre. Abriu na esquerda. Para o Cortez. Vai fazer a jogada. Cruzamento na grande área. Tira o Wellington de cabeça. Lateral para a equipe do Grêmio. No setor de ataque. O bom cruzamento ali do Cortez, Jonathan. É, o Cortez tentou chegar aqui pelo lado esquerdo ali. Tentou jogar essa bola para dentro da área. Acabou afastando o Wellington. E vem mais Grêmio para o ataque. Agora tem lateral para fazer a cobrança. Vai o Cortez mesmo. Está aí o Jonathan Machado. Goulis? Jonathan? Tudo bem, Goulis? Jonathan? Opa, estou te ouvindo. Vem com a informação, Jonathan. Vamos lá. O Grêmio está com essa vantagem de 1x0 aí. Precisa de qualquer empate para poder se classificar. Vem com o cruzamento da grande área. A equipe do Grêmio agora está seando de cabeça. Goul! Do Grêmio! Tassiano entrou agora no segundo tempo para mudar o panorama da partida. O Grêmio inaugura o placar 1x0 aqui em Caxias do Sul contra a equipe do Juventude. Vai tirando qualquer possibilidade da equipe de Caxias se classificar. Agora, Grêmio 1, Juventude 0, Jonathan Machado. E tudo começou pelo lado esquerdo, pelo lado onde estava localizado o Cortez. O Cortez fez o cruzamento para dentro da área. A bola acabou sobrando. O toquezinho do Diego Souza providencial para o Tassiano. Dar aquela escorada de cabeça de cuca legal e acabar metendo para o fundo das redes do goleiro Marcelo Carné. Foi o gol que saiu para a equipe do Grêmio. O gol que dá no agregado 2x0. O gol que pode estar dando a classificação para a equipe tricolor. Juventude 0, Grêmio 1. Aqui na Alfredo Giacone. Gol de Tassiano, Goulis. Aí vai classificando a equipe do Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil. Grande cruzamento do Cortez na cabeça do Tassiano. Para botar para o fundo da rede e abrir o placar para a equipe do Grêmio. Agora o Grêmio, com certeza, o Grêmio que gosta desse tipo de disputa. Gosta desse tipo de mata-mata. Vai administrar o resultado aqui em Caxias do Sul. E agora vai ficando mais difícil para a equipe de Caxias. O que pode fazer o treinador pintado para tentar mudar esse panorama da partida. E, de repente, levar pelo menos para os pênaltis. Essa partida agora aqui, Jonathan. Eu acho que dois jogadores que ajudariam muito a equipe do Juventude a virar esse marcador. Tem um bom toque de bola, como a gente vem elogiando ao longo da transmissão. Mas dois jogadores que eu coloquei pessoalmente. Eu colocaria é o Carlos Eduardo e o Jonatas Belusso. Vai ter substituição, inclusive, daqui a pouco na equipe do Juventude. E vem ele, hein? Jonatas Belusso, número 19, no lugar de João Paulo. Tá aí. Vai buscar, de qualquer maneira, o gol de empate. E tentar virar daí o técnico pintado. Vai botando o Juventude para o campo de ataque. Resultado que não interessa para a equipe de Caxias. Vai perdendo. Perdeu em Porto Alegre. Vai perdendo aqui em Caxias. Precisa fazer dois gols, pelo menos, para levar para os pênaltis. Marciel, vai fazer a cobrança de falta para a equipe do Juventude. Chutou a bola pela linha de fundo. Um chute sem direção alguma. Lá da intermediária. Não levou perigo nenhum ao gol do Vanderlei, Jonathan. É, se ele acerta, méritos dele. Mas como ele errou, tinha toda uma jogada ali por ser feita. A bola era de longe. Ele tentou arriscar para o gol do Vanderlei. A bola acabou saindo para a linha de fundo, à direita do gol do Vanderlei. Mas, mais uma vez, o Juventude tem que explorar melhor esse toque de bola. Para poder chegar mais perto do gol da equipe do Grêmio. O Grêmio que não está completamente sólido à sua defesa. E vai perdendo agora pelo placar de 1 a 0. Na informação, boleiro treinado. Vem chegando a equipe do Juventude pelo lado esquerdo de ataque. Tentou ali a jogada do Marcial na infiltração. Ele vinha buscando o Neto. E sobrou nas mãos do Vanderlei, que já botou a bola em jogo para a equipe do Grêmio. Segue 1 a 0 para o Grêmio em cima do Juventude aqui em Caxias do Sul. Tentou a jogada Matheus Henrique. E chutou em cima da marcação do Altinho. Já cobrou o lateral para a equipe do Juventude. Setor de defesa. Nery Barreiro. Sai jogando com o João Paulo. Voltou a bola para o Wellington. Bota a bola. João Paulo. Passa o pé por cima da bola. Faz o giro. Troca passe o Juventude. Wellington. Vai fazer o lançamento. João Paulo buscando lá na esquerda. O Marcial tira de cabeça ali o Vitor Ferraz. Sai jogando com o Tassiano. Tenta fazer a jogada pela infiltração ali em cima do Juventude. Ele cai lá o jogador da equipe do Grêmio. Não foi nada. Manda seguir o árbitro. Sobrou a bola para o Igor. Lá do direito de ataque. Vem o Juventude. E ele é forçado a voltar a bola para o Wellington. Lá no setor de defesa. Troca passe a equipe do Juventude. Nery Barreiro. Tocou a bola. O João Paulo. Vem tentando o Juventude. Vai tentando empatar essa partida. Tocou para o Marcial. A bola sobra ali. Não quer saber de brincadeira ali o Cortes. Mas dá um chutão. A bola sobra para o Lucas Silva. Perto do círculo central. Troca passe a equipe do Grêmio. Tassiano. Tocou para o Pepe. Vem em alta velocidade. Pelo lado esquerdo. Tocou a bola. Na frente. Para o Jean-Pierre. Bateu. Marcelo Carnet fez a defesa. Bate para o gol. Diego Souza. Espalma. Marcelo Carnet. Perde a chance. Equipe do Grêmio. De ampliar o marcador. Em Caxias do Sul. Na grande jogada do Pepe. O Diego Souza. Sobrou a bola para ele. No rebote. O Grêmio perde a chance. De fazer 2x0. Aqui em Caxias do Sul. Jonathan. São Marcelo Carnet. Pelo lado esquerdo. Chegada. Arrancado do Pepe. O Pepe. Conseguiu passar pela marcação. Tentou. Fez um passe açucarado. Para o GPR. Que tentou se tocar. Na saída do goleiro. Mas o Marcelo Carnet. Estava esperto. Ainda no rebote. O Diego Souza. Tentou dar uma bomba. Marcelo Carnet. Novamente. Defendeu. A bola agora. Favorece a equipe tricolor. Que vai trocando passes. O Grêmio vai vencendo. Por 1x0. Marcelo Carnet. Vai defendendo todas. A informação é da que serve-se. Perde a chance. A equipe do Grêmio de ampliar o marcador aqui em Caxias do Sul. Diego Souza teve a chance para liquidar ali. Qualquer tipo de chance da equipe do Juventude. Mas ele chutou. E o Marcelo Carnet fez grande defesa para a equipe do. Da equipe do Juventude. Jean-Pierre. Abriu na esquerda. Buscando ali o Pepe. Fez a jogada. E a bola afastada ali. Pela defesa da equipe do Juventude. Já sai em lateral aqui pelo lado esquerdo. Sobra a bola para o Cortez. Ele vai fazer a cobrança do lateral. Toca na frente. Para o Diego Souza. Protege. Vem a marcação do Wellington. Tocou. De novo. Cortez. Volta para o Diego Souza. Abre no meio. Para o Lucas Silva. Jean-Pierre. Bate na bola no setor de defesa buscando o Kahneman. Ele inverte no círculo central para o Jeromel. Jeromel toca de volta para o Kahneman. Cortez. Lado esquerdo. Vai avançando a equipe do Grêmio. Toca a bola para o Diego Souza ali. Que tentou tocar para o Pepe. E a bola sobrou para a equipe do Juventude. Sai trocando o passe do setor de defesa. Marcial. Recuperou a bola. Vai puxando o contra-ataque. Vem o Juventude. Juventude acho que sentiu o gol, hein, Jonathan? Pois é. Não está conseguindo trocar passes efetivamente como antes. O Grêmio está se aproveitando disso. Está se aproveitando dos erros. Tentando construir as suas oportunidades. Porém, vai jogando com regulamento ainda mais agora. Com o de embaixo do braço. E se aproveitando só das falhas. Olha aí. Que lançamento do Lucas Silva para o Pepe no campo esquerdo de ataque da equipe do Grêmio. Vem para cima da marcação. Pepe bateu para o gol. Pela linha de fundo. Perde mais uma grande chance a equipe do Grêmio de ampliar o marcador e liquidar a fatura aqui em Caxias, Jonathan. Mas que visão, né, do Lucas Silva. Achou o Pepe pelo lado esquerdo ali. Resolveu progredir o Pepe. Tentou acertar o ângulo do gol do goleiro Marcelo Carnel ao lado direito. Mas não conseguiu nada. Foi só pela linha de fundo. O Grêmio desperdiça uma chance. Quando vai ter troca no Juventude. Daqui a pouco já confirma, Golês. Tá bom. Tá entrando o Gabriel Bispo. Camisa 15. Juventude. Trocando o passe. Setor de defesa. Eltinho. Dery Barreiro. Vai ali. Carlos Eduardo. Vai avançando para cima da defesa da equipe do Grêmio. Passa o círculo central. Jean-Pierre. Vem na marcação. Sobra a bola para o Pepe. Recupera a equipe do Grêmio. Jean-Pierre. Abriu. Campo de esquerdo de ataque da equipe do Grêmio. Vai para cima da marcação da equipe do Juventude. Tocou a bola para o Mateuzinho. Tudo lá do esquerdo do Grêmio. No campo de ataque. Volta a bola para o Lucas Silva no meio de campo. Volta a bola para o Kahneman lá no setor de defesa. Vem com a informação, Jonathan. Então vamos lá. Tá saindo o Gustavo Buchecha. Camisa número 8. Na equipe do Juventude. Entrando o Gabriel Bispo. Camisa número 15. E tá entrando ele. O jogador que eu estava falando durante o segundo tempo inteiro. Carlos Eduardo. Camisa número 18. No lugar de Rafael Silva número 9. Carlos Eduardo. 18. 18. Isso. No lugar do Rafael Silva. Eu já vinha falado que estava cansado e sozinho lá no campo de ataque da equipe do Juventude. Mas o Pintado demorou muito para mexer, viu? Já estamos chegando quase a marca de 35 minutos da segunda etapa. Eu acho que o jogo estava ainda 0x0. O Pintado podia ter arriscado. Colocado o Carlos Eduardo antes. Se viu. Acho que ele não viu, né? A nossa visão aqui é que o Rafael Silva estava se cansando. Eu acho que o Pintado foi mal. Foi mal em ter substituído muito tardiamente. O Juventude, claro, pode ainda fazer um 2x1, um 3x1. Mas eu acho que pelas circunstâncias da partida onde o Juventude jogou melhor, trocando melhor os passes. Eu acho que a equipe do Pintado demorou muito para substituir. Está aí o Jonathan com a sua análise. E eu acrescento que o Renato mexeu bem, né? Mexeu bem, botou o Jean-Pierre. O Tassiano também que entrou bem e deu uma boa movimentação para a equipe do Grêmio. E agora vem o Grêmio para o campo de ataque. PP, grande jogada. Tocou para o Mateuzinho. Lado esquerdo de ataque. Levantamento na grande área. A bola sobra lá do lado direito. Afasta, é o Tinho, de qualquer maneira. Chutou em cima do Tassiano, mas fez uma grande jogada ali o PP no campo de ataque. Abriu para o Mateuzinho. O Mateuzinho deu um toque forte demais ali. Esticou demais ali buscando o Diego Souza. Perde grande chance a equipe do Grêmio. Mas já recupera a bola. Sobra para o Cortes. Lado esquerdo de ataque. Toca passes ali. João Pierre junto com o Cortes. A bola volta para o Lucas Silva. Ele domina de novo. Faz ali. Envolve ali a equipe do Grêmio. Um toque de bola. Mateuzinho. Jean Pierre. Tudo no lado esquerdo de ataque da equipe do Grêmio. PP. Tocou a bola para o Lucas Silva. O Juventude só olha. Jean Pierre. Tocou a bola. Grande bola na frente para o Lucas Silva. E atentando a infiltração ali. Agora recupera para o contra-ataque da equipe do Juventude. Toca a bola. Marcial. Marcial. Vai para cima da marcação da equipe do Grêmio. Fez grande jogada. Para cima do Vitor Ferraz ali. Errou o passe. Foi precipitado ali. Sai jogando o Jeromel. Já toca a bola para o Vitor Ferraz. Mas sai jogando. A equipe do Grêmio sai jogando errado. Vem o Juventude. Marcial faz grande jogada. Bateu para o gol sobre a barra do Vanderlei. Sem perigo algum. Pede desculpa ali para os companheiros. Eu acho que o Juventude sentiu o mesmo gol. E agora o Grêmio domina todas as ações da partida. Agora, Jonathan. É, pelo chute que o Marcial, o camisa número 17 da equipe jaconeira, deu ali. Deu para ver que sentiu o mesmo gol. Eles bateu o desespero. O Juventude está tentando agora finalizar. Pelo menos alguns jogadores que sentiram. Estão tentando finalizar e não trabalhar a bola. Estão encarando isso como já certo a classificação da equipe do Grêmio. Acho que o Juventude deve ter calma. Ainda tem pelo menos oito minutos de partida. A gente vai ter um período de acréscimo ainda acrescentado. Mas a Juventude tem que manter a calma para poder dar a volta por cima. Por enquanto, 1x0 para a equipe do Grêmio. Troca passo, Juventude no campo de ataque. Faz grande jogada do Breno. Pelo lado esquerdo. Vai, vai, chegando na grande área da equipe do Grêmio. Fez a jogada. Marcial dominou. Tentou a infiltração na defesa da equipe do Grêmio. Não conseguiu. Vitor Ferraz consegue recuperar a bola. Bota o pé para cima da bola. Tocou a bola para o Jeromel. Buscou o campo de ataque ali. Ninguém do Grêmio dominou a bola. Sobra para a equipe do Juventude. Tem o Juventude. Marcial. Tenta a jogada. Marcial tocou a bola ali. Para o Breno. Vem vindo. Para cima da marcação da equipe do Juventude. Bateu. Vanderlei faz a defesa. Que jogada do Marcial. Marcial foi para cima da marcação da equipe do Grêmio. Passou por todo mundo. Bateu. Vanderlei fez a defesa. Escanteio. Escanteio para a equipe do Juventude. Vai fazer o levantamento na grande área. Afasta ali, Jeromel. De qualquer maneira. Quando o Jean-Pierre sofre a falta. É falta na intermediária de defesa para a equipe do Grêmio. Jonathan, descreve para nós esse lance aí do Juventude. É, mas na jogada anterior, né. O Marcial passou com tudo. Passou na marcação. Estava ele, o Lucas Silva. Para cima do jogador da equipe do Jaconeira. Só que ele não conseguiu alcançar. O Marcial foi com tudo. Acabou chutando rente. Na direção do gol do Vanderlei. Que fez uma baita, uma defesa. No lance de escanteio. A bola cruzada para dentro da área. O Grêmio acabou afastando. E na saída de bola. O GPR tentou ir em profundidade. Acabou sofrendo a falta. O Grêmio que daqui a pouco já vai trocar. A gente vai confirmar para Tiglis. Daqui a pouco na transmissão. 1 a 0 para o Grêmio. Em cima do Juventude. O Grêmio vai se classificando para as quartas de final da Copa do Brasil. O Juventude agora. Só um milagre para a equipe do Juventude. classificar no tempo normal. Precisaria fazer 3 gols na equipe do Grêmio. 2 no mínimo para levar para os pênaltis. Vanderlei. Manda lá para o campo de ataque. Diego Churim. Na sua primeira participação. Tocou a bola para o PP. Troca passe no campo de ataque à equipe do Grêmio. Recupera. O Juventude. Vem de novo o Jean-Pierre. O Luiz. Conseguiu fazer grandes substituições em segundo tempo. Tem uma movimentação muito melhor para a equipe do Grêmio. E o Grêmio vai tomando conta do jogo aqui em Caxias. Cortes. Lado esquerdo. Pede que a equipe do Grêmio avance. Fica trocando passe aqui mais na intermediária. Cortes. Tocou. Para o PP. Fez grande jogada a equipe do Grêmio. Vem o PP de novo. Grande passe na frente para o Diego Churim. Buscou ali a marcação. Corta ali o jogador Wellington. Mas o juiz marcou impedimento ali do ataque do Grêmio. Vem, Jonathan, com a informação, Jonathan. Falando sobre as substituições, Gullis. Você entrou, saiu, como tu comentou, entrou aí o Churim no lugar do Diego Souza. E entrou o Everton no lugar do Matheus Henrique. Eu achei que ele ia tirar o PP. Não. Ele tirou o Matheus Henrique, camisa número 7. E colocou o Everton, camisa número 11. Trou o Everton. Número 11. A equipe do Grêmio no lugar do Matheusinho. Isso? Isso. Colocou no lugar do Matheusinho. Troca passes. O Juventude no setor de defesa. Wellington. Igor. A equipe do Juventude sentiu agora. A equipe do Juventude trocou passes. O Juventude envolveu ali a defesa do Grêmio no primeiro tempo, pelo lado esquerdo. Jogadas com o Dalberto, com o Breno. Mas não conseguiu fazer o gol. E o Grêmio foi lá e liquidou a partida quando estamos com 41 e 43. Só um milagre agora para a equipe do Juventude se classificar no tempo normal. O que não dá é o Juventude baixar a cabeça e os jogadores desanimarem. O Juventude, afinal de contas, faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai sendo eliminado pelo Grêmio, que é um dos grandes do futebol brasileiro. O Juventude tem que manter o bom trabalho para voltar para a Série A, né, Jonathan? É verdade. Ele que é quarto colocado com 31 pontos na tabela de classificação. O Juventude na próxima rodada e ferita o CRB lá no estádio Rei Pelé. Olha aí. Jean-Pierre tocou a bola na frente para o Diego Churim. Recebeu a bola ali. Sai Marcelo Garnei ali como um líbero. E afasta de qualquer maneira ali do setor de defesa para a equipe do Juventude. Completa, Jonathan. E encara o CRB no estádio Rei Pelé, domingo, às 6h15 da tarde. O Juventude confirmando se vencer, né, está ainda projetando as primeiras colocações em compensação a Cuiabá e Chapecoense, né, procurando, por que não, o título da Série B. Mas o principal, né, que é a classificação para a Série A depois de 13 anos, depois de 14 anos, né, completando com esse ano aí. Na temporada 2021, Juventude que planeja estar na Série A e participar de competições maiores e vai vir com tudo, se caso confirme a vaga para a Série A do ano que vem. É uma das campanhas, das melhores campanhas nos últimos anos aí da equipe do Juventude, né. Juventude que vem lutando aí, né. Teve na Série C, voltou para a B. E agora o Juventude vai tentando voltar para a Série A. Seria bom para o nosso futebol aqui do Rio Grande do Sul, mais equipes disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vai o Juventude, fez uma boa campanha, uma campanha honrosa. Jean-Pierre roubou a bola, tocou a bola para o Pepe na entrada da grande área, tocou para trás, não entendeu ali. Bateu para o gol, de qualquer maneira. Girou para o gol ali o Everton. Pepe tocou a bola para trás. O Everton fez toda uma girada. Tinha ainda o gol à sua frente, mas ele bateu de qualquer maneira, Jonathan. Pela linha de fundo, perdeu mais uma chance a equipe do Grêmio. Mais uma vez jogada pela esquerda, né. O GPR acabou lançando essa bola para dentro da área, onde viu o Pepe bem colocado. Ele entrou dentro da área, resolveu tocar para alguém, meter para dentro das redes. A bola tocada para trás sobrou para o Everton. E o Everton não soube aproveitar, acabou chutando para a linha de fundo. A direita do gol do Marcelo Carné continua 1x0 para o Grêmio. No Alfredo Giacone, na informação para a Dax Service. Está aí o Jonathan Machado com as informações, descreveu a jogada do Everton. O Grêmio, no segundo tempo, as modificações do Renato Gaúcho foram precisas. O Grêmio ganhou mais movimentação. Mais três, Jonathan? Isso, vamos a 48. Jonathan, como é que está a interatividade no fim da partida? A gente comentou pouco sobre a interatividade, o pessoal está participando. Vamos escolher o craque da partida? Boa, boa. Não tinha lembrado o craque da partida, hein, Gullis? Não, tá. Vamos escolher o craque boleiro treinado. Eu acho que o Rogério até colocou aqui, Cortez, não, não, não. Será que a gente escolhe, só para pegar no pé do Rogério, a gente escolhe o Cortez? Não, não. Eu, se eu fosse escolher o craque boleiro treinado pelo 1x0 que o Grêmio construiu aí em cima do Juventude, olha que hoje está bem complicado, sabe? Mas eu escolheria se estivesse ainda jogando o Ferreirinha. Porque eu acho que o Ferreirinha jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo também fez umas boas movimentações. Poderia ter o Grêmio aberto o marcador mais cedo. Só que, para escolher dentre todos aí, eu acho que eu vou ficar com o... Eu acho que eu vou ficar só por causa do brilhantismo dele. Eu vou ficar com o Tassiano, por ter marcado o gol aí para a equipe do Grêmio. Tá, e o voto do Jonathan Machado no Tassiano. Já, já eu vou escolher também o meu craque da partida. O Juventude vai tentando, pelo menos o gol de empate aí, para não sair com derrota dessa Copa do Brasil. Mas o Juventude se perdeu nesse segundo tempo aí, foi envolvido pelas boas trocas da equipe do Grêmio. Marcial bateu para o gol. Bateu roupa, Wanderlei! Mas o que que é isso, Jonathan? Ia batendo roupa ali o Wanderlei. E se não fosse a interferência do Kahneman, quase que o Juventude empataria, hein? Para o escanteio perigoso aí, o Juventude no ataque. Escanteio da equipe do Juventude, levantou na grande área. Tentou ali, tira de cabeça ali Jean-Pierre. Afasta Kahneman de qualquer maneira, a bola volta lá no setor de defesa para a equipe do Juventude. É o Tinho, tocou para o goleiro Marcelo Carnê. Vem o Breno. Faz a jogada. Errada, tocou errado ali. E o Lucas Silva recuperou para o Pepe no lado esquerdo. Ele gira. Lucas Silva. Tocou a bola para o Lucas Silva. Taciano. Agora o Grêmio administra, troca passes. O Juventude não tem mais o que fazer na partida. Que jogada do Pepe para cima da marcação do Igor! Mas que jogada linda ali do Pepe para cima da marcação do Igor! Ia ficando na saudade o lateral direito da equipe do Juventude, Jonathan! Eu acho que eu vou começar a mudar o meu craque boleiro treinado. É porque essa jogada aí, realmente, do Pepe é inaugural. E quando encerra a partida, Marcelo de Lima e Henrique. O Grêmio está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Amanhã tem o sorteio. O Grêmio classifica 1 a 0. Gol de Taciano. O Juventude fez uma campanha honrosa. Vai fazendo uma grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude tem que manter o foco para voltar para a Série A. Mantém esse bom trabalho aí com o pintado. Não ter desânimo. E o Grêmio está classificado, Jonathan, para as quartas de finais da Copa do Brasil. Está classificado, Gulles, mas para mim, assim, eu estou sendo bem crítico. Não convenceu, viu? A atuação do Grêmio, hoje, para mim, foi bem abaixo do normal. O Grêmio poderia ter... O Grêmio só começou a construir mesmo no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, somente depois dos 15 minutos da segunda etapa. Eu acho que esse time do Renato, que pelo menos pelo elenco ainda tem muito a demonstrar. Não jogou bem. Começou a escalação também mal feita. Mas ele fez as alterações. É isso que o Renato tem, sabe? O Renato sabe trocar. E por saber trocar, é que deu resultado positivo para a equipe do Grêmio. Com um belo gol do Taciano na construção ali do jogado com o Bruno Cortes. Bom, Jonathan, eu vou escolher o meu craque da partida pelo gol Taciano, né? Entrou, ajudou na marcação, ajudou nas jogadas do Grêmio ali no meio de campo. E foi importante nesse gol aqui, que foi um jogo morno por certas vezes durante a partida. Mas com as mudanças no segundo tempo ali do Renato Gaúcho, a equipe do Grêmio ganhou mais movimentação com o Jean-Pierre, com o próprio Taciano. E aí o Diego Churin também entrando mais para o final da partida. E o Grêmio conseguiu administrar esse resultado. Jogou com o caderninho embaixo do braço. O Grêmio sabe jogar esse tipo de competição. Então, para mim, o craque da partida, boleiro treinado, é o Taciano. Não, sem dúvida, né? O Taciano fez o gol ali. É que também não dá para escolher, Gullis. Eu vou ser bem sincero que não deu para escolher, assim, quem é que fez uma melhor atuação. Porque acho que quem fez as melhores defesas foi o Vanderlei, sabe? Mas se a gente for colocar os demais jogadores, eu acho que ninguém teve uma atuação de destaque, sabe? A não ser o Pepe agora. Eu ia trocar para colocar o Pepe, mas o Taciano realmente, por ter feito o gol, por tirar esse zero do marcador, que às vezes é chato ter um zero no marcador, e ainda mais quando o jogo começa horroroso do jeito que começou. Taciano foi bem eleito o craque e boleiro treinado. Tá aí o Jonathan Machado, com as suas considerações aí sobre o craque da partida. Jonathan, sorteio da Copa do Brasil amanhã. Qual é o horário para o torcedor de Inter, Grêmio, ficarem sabendo? Podemos ter Grenal também nas quartas e finais, né, Jonathan? Exatamente, né? O horário é às 11h30 da manhã. A sorteio que vai acontecer na sede da CBF. Então a gente só vai recapitular aqui rapidinho, Gullis. Os oito, então, classificados da Copa do Brasil. Lembrando, o Cuiabás classificou terça-feira, assim como o Internacional. O Ceará, Flamengo e América Mineiro se classificaram na quarta. E hoje se classificaram Palmeiras e Grêmio. Os oito times, então, classificados para a próxima fase. Pode dar Cuiabá e Inter. Pode dar Ceará e Flamengo. Pode dar América e Palmeiras. Pode dar Grêmio e São Paulo. Lembro, esqueci do São Paulo. Pode também dar Grêmio e São Paulo. A gente vai dar nossas apostas ali, vendo o que vai dar. Mas sim, pode dar Clássico Grenal, porque ninguém é de ninguém. Nesse sorteio que vai acontecer amanhã na sede da CBF. E a gente vai estar repassando para vocês na nossa página no Facebook. Bom, eu vou aqui com as minhas considerações finais. Eu, para mim, o Grêmio jogou muito melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. O primeiro tempo foi mais no Juventude. O Juventude envolveu bastante a equipe do Grêmio. Pelo lado esquerdo com o Dalberto. Com algumas jogadas com o Eltinho e com o Breno. No segundo tempo, o técnico pintado se equivocou com algumas alterações. Tirando o Dalberto, tirando outros jogadores, né? Jonathan Lee, que estavam fazendo uma movimentação complicando a defesa da equipe do Grêmio. E o Renato Gaúcho soube substituir muito bem nesse segundo tempo. Não tem o que reclamar do treinador da equipe do Grêmio. Ele colocou o Jean-Pierre, ele colocou o Tassiano. Então, ele deu uma movimentação muito melhor de saída de bola para a equipe do Grêmio. Nesse segundo tempo, está aí o resultado de 1x0. Não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação da equipe do Grêmio. Mas, o Grêmio jogou pela classificação. O Grêmio sabe jogar esse tipo de competição. Então, eu acho que foi uma boa classificação da equipe do Grêmio. Mas, como você mesmo falou, frisou antes. O Grêmio não convenceu, não jogou uma grande partida de luxo. E agora, é esperar o sorteio de amanhã, às 11h30, para saber os confrontos da Copa do Brasil. Eu vou me despedindo aqui também. Daqui a pouco, eu vou passar a bola para o Jonathan, para ele fechar a jornada. Vou me despedindo aqui. Agradeço a todos que participaram, mandaram seus comentários. A nossos colegas também, que estão sempre junto com a gente. Muito obrigado a todos. E até a próxima. É contigo, Jonathan. Eu também quero agradecer, galera. Obrigado por não ter mais acompanhado mais essa transmissão. Deu o Grêmio no confronto gaúcho. Grêmio 1x0 em cima do Juventude no Alfredo Giacone. Total 2x0 no agregado. Agora, o Tricolor encara o sorteio amanhã. E depois, na quarta ou na quinta-feira, vai encarar o próximo adversário. Seu próximo adversário na Copa do Brasil. Que não tenhamos um granão, hein? Um granão é muito cedo. Deixa lá para o final. Mas vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vocês vão acompanhar tudo com a gente. E obrigado mais uma vez por acompanhar as nossas transmissões. Final de semana, a gente volta. E tem Premier League de manhã cedo. Vocês vão acompanhar com a narração do Néo Ribeiro. É toda a equipe da Néo Esportes Rádio. Amanhã tem narração com o Rogério. Amanhã, o Rogério que está acompanhando o campeonato do Disteio. Vocês vão acompanhar também na transmissão. E, mais uma vez, muito obrigado pelos comentários aqui. Que nem a Isabel Rosa mandou. Está sempre acompanhando nós. Boa noite. Boa noite, Isabel. Obrigado por sempre acompanhar a gente. O Rogério que colocou ali o Cortes não, não, não. Porque, né? Papo de curso. O Paulo Stein que colocou ali. Grande abraço, rapaziada. É o Inter. Não, eu acho que é o Inter, né? Inter, caralho. Exatamente. E Grêmio não tem Mundial. É sempre aquela corneta, né? Sempre tem que ter aquela corneta, né? Faz parte do futebol. Está certo. E tem que ser abraçado isso. Obrigado, galera, por ter acompanhado essa transmissão. A gente volta amanhã, né? Com o Municipal de Esteio. Depois a gente volta no sábado. Eu estarei na transmissão de Brasil de Pelotas. E Cuiabá, vocês vão conferir comigo. O Bullies volta com a gente no final de semana. Então, aquele abraço. Tchau.